é de que a gente saia do ouvir para ser resolutivo. E uma aplicação de conceito de relacionamento, ou seja, a questão que eu atribuo ao índice de felicidade do arquiteto. Nós temos que nos tornar mais, ou estar mais próximos ao arquiteto, e nos tornar mais acessíveis à questão do carinho com o profissional. Ele, inclusive, ele se dirige às pessoas pelo nome, dentro desse novo contexto. Eu quero falar com o Renato, eu quero falar com a Jussara, porque ele já se acostumou com isso. Então, todo esse processo passa por esse novo procedimento. Por favor, Rodrigo, o próximo. Criar um canal de relacionamento com os profissionais, já disse, atender às demandas de todos os causos F, portanto, hoje, nós estamos, ainda que venha esse número adiante, o que eu acho muito importante é que nós estamos com índice de resolutividade em torno de 95%. E, para vocês terem ideia, uma coisa chata, eu particularmente nunca respondi, que é um questionário que se faz pós-atendimento, atendimento, pasmem, 80% dos arquitetos respondem aquilo. E desses 80%, presidente, nós temos 91% de índice de satisfação, 92% agora. Nesses últimos, por favor, próximo, vamos ver se tiver, eu vou falando e vamos tocando. Ou seja, transformar o atendimento em uma ferramenta de gestão eficiente e auxiliar na identificação de melhorias. O CRM, que foi construído para atender a esse processo, ou, digamos, a estrutura de software que foi desenhada para atender a esse processo, ele permite que eu faça essa identificação e cadastre isso de forma muito mais rápida, muito mais eficiente e acessível em vários níveis, que com certeza, com certeza nos próximos lances, vai se espraiar, vai se capilarizar, também para os atendimentos dos Caos UF num passo seguinte. Nós estamos dando passo de acordo com as questões econômicas que a gente pode avançar. Então, para que vocês entendam, nós temos um TAC nível 1 e TAC nível 2. O que significa isso? Significa que nós temos nove pessoas atendendo no primeiro nível. Nesse primeiro nível, também alguma coisa em torno de 87% já fica resolvido. Não passa para o segundo nível. E, quando passa para o segundo nível, nós temos só arquitetos atendendo. A gente chama de back office. E esse back office tem uma supervisão técnica, que, obviamente, é quase um terceiro nível para que não deixe escapar nada desse aí. Bom, disso tudo, esses números são muito próximos, 94% se resolve ali. Mas algumas coisas caminham para os Estados, caminham para o CAU-BR, porque a solução não pode ser dada nesses lugares. Por que não pode ser dada? Muitas vezes, ou quase a imensa maioria das vezes, porque não são autorizadas as pessoas que estão nesse atendimento a tomarem a atitude. Muitas vezes já sabem qual será a resposta, mas ela é obrigada a encaminhar para o Estado, que encaminha para o Federal, e que volta para o atendimento para dar resposta, o retorno para o colega. Ora, se nós conseguimos encurtar essa distância, dezenas de horas serão economizadas. Então, eu acho que, nesses próximos passos, que a gente vai dar em cima desse gráfico que vocês estão vendo, um que é a supervisão de qualidade, que também busca justamente identificar isso, e a técnica que busca dar cobertura ao que passa do nível 2, quer dizer, que são arquitetos talentosos já nesse setor, já estão experientes, vai se traduzindo numa possibilidade de nós chegarmos num futuro próximo a quase termos mais volume de agradecimento do que de questionamento, que hoje já existe. Por favor, o próximo... O aumento do nível de satisfação dos profissionais que buscam apoio ao conselho. Isso aí já é uma realidade e podemos melhorar. Melhoria dos processos e gestão das demandas dos profissionais, aumento da produtividade com a otimização dos processos, informação contínua ao profissional, postura proativa. O que significa isso? Isso aí também eu acho outra coisa sensacional. Você não só recebe ligação, mas você faz ligação. Se nós estamos fazendo uma campanha, se nós estamos fazendo qualquer coisa desse tipo, hoje o TAC, que está nesse guarda-chuva, que é a RIA, ele tem essa potencialidade e nós vamos amplificar isso. Se eu pudesse usar um termo não muito normal, eu diria que é a profilaxia da porrinhação. Nós anteciparíamos, entende? A solução de qualquer questionamento imediatamente após qualquer situação nova e de chamada de atenção. e resolutividade, que é indispensável. Próximo. Aí eu faço um resumo, eu não sei, daqui a pouco eu vou ter que encurtar, porque o presidente me disse que ia encurtar. Então, aí eu tenho um antes e tenho um depois, com relação ao prazo de retorno, com relação à autonomia e com relação à padronização. Sintetizando muito disso, uma das coisas que mais me chamou a atenção é de que nós criamos, nós tínhamos três POPs, procedimento operacional padrão, que foram criados para que desse velocidade ao atendimento, que hoje, em tese, não passa, fica entre 20 segundos e um minuto, uma coisa muito rápida e a pessoa tem a solução. Hoje nós estamos em 20 POPs. Agora, o que acontece? É lógico que nós não podemos fazer isso, a revelia das comissões, e, dentre as comissões aqui, mais terá que trabalhar em conjunto com a ouvidoria aqui, cujo corpo compõe a RIA, é a comissão coordenada pela colega Gislaine, que tem participado de várias reuniões nossas, uma delas, recente, dia 12, onde nós reunimos outros canais de informação, que é uma outra área que eu gostaria de abordar rapidamente depois com vocês. Quando nós falamos de atendimento, quando nós falamos de atendimento no TAC, nós estamos falando de um ponto de toque, seja na sociedade, seja no arquiteto. Mas o arquiteto, ele tem contato através do Facebook, através da Homepage, através das chefias de gabinete dos diversos estados e daqui do nacional. Nós temos a própria ouvidoria, nós temos as comissões. Então, todas essas pessoas, todas essas pessoas estão simultaneamente conversando com a população. Todas. dando informação ou tomando informação à parte jurídica, nós temos questões jurídicas em trânsito. Então, o ideal seria que essas portas tivessem um nivelamento, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar agora fortemente para que a gente possa ter acesso em cada área ao que já foi atendido. Porque, muitas vezes, o cidadão liga para o Estado, depois liga, ou liga para o TAC, ou liga para o Estado, ou liga para o BR, ou liga para a ouvidoria, para tentar encontrar uma resposta que ele gostaria de escutar. Se nós não tivermos esse nivelamento e não conseguimos fazer esse vaso de comunicante, nós teremos um problema, porque as respostas podem ser diferentes, e nós não podemos ter respostas diferentes. Inclusive, ler, saber que ele foi atendido no dia 17 de março, depois, no dia 25 de maio, e quais foram as respostas que foram dadas. Isso, num acelerado, certamente em breve, nós conseguiremos estar... Isso nós já temos no TAC resolvido, mas talvez isso nós tenhamos que implantar, capilarizar para os Estados, que cada um trabalha com um nível de atendimento. Próximo, por favor. Rodrigo? Especialização e resolutividade. Bom, aí está o detalhamento, e é lógico que eu não iria botar o ruim depois. Todos os colorizados aí são melhorias que ocorreram, e eu estou sintetizando para atender aqui o pedido. Nesses cinco itens, nós fizemos evolução importante nesses últimos meses. Próximo. Satisfação e elogios. Importante a gente saber, os arquitetos manifestam satisfação com o atendimento em 93%. E cresceu, e vem crescendo o número de elogios. Ou seja, quando eu digo que cresceu, eu digo que está registrado, está gravado, com o nome do cidadão. A rede de apoio constituída pelos Estados e o CSC desobstruíram os canais de comunicação. Hoje nós temos, salvo um ou dois Estados, nós temos um representante designado pelos Estados, atendendo a RIA em cada Estado, em conexão com o TAC, lá em Curitiba. A resolutividade, nós temos, como disse anteriormente, 95% dos problemas já são resolvidos na base. Além disso, eles tramitam nos Estados e no Federal. Próximo. Autonomia. Recentemente, coisa de dois meses atrás, nós tivemos aí uma abertura, para fazer atualizações. Então, o que acontecia antes? O cara queria fazer uma atualização de e-mail, nós não podíamos fazer no TAC. Então, tinha que repassar para o Estado. Aí o Estado tinha que fazer, para resguardar sigilo e outras coisas. E eu acho que essas questões de sigilo têm que ser discutidas e têm que ser melhor avaliadas. Por que eu penso isso? Hoje, nós não temos uma conexão com o SICAL. Na minha opinião, eu pasmei, nós não temos uma conexão direta com os dados do SICAL. Portanto, cada atendimento que é feito lá no TAC, se eu vou lá e pego, o Montezuma me liga, e eu não tenho o Montezuma lá, eu tenho que cadastrar o Montezuma. Eu cadastro o Montezuma. Agora, se o Fernando Diniz já entrou alguma vez naquele sistema, aí eu tenho o cadastro do Fernando Diniz. Ora, se eu tenho, hoje, 20, 30% do volume de pessoas ou de arquitetos cadastrados lá, e eu posso ter acesso pelo TAC, por que não ter os 100%? não é lógico eu não ter os dados completos, na medida que o contrato com a empresa resguarda a questão do sigilo. Então, na medida que eu vou falando, eu já gostaria também que isso entrasse, obviamente, na cabeça dos colegas, no sentido de nós lutarmos por essas melhorias, que são, às vezes, fruto da burocracia, que nós mesmos fomos construindo e que impedimos o avanço. Então, se isso não, para vocês terem ideia, nós ganharíamos 20 a 30 segundos no atendimento se nós tivéssemos acesso, Fernando, aos dados do SICAL. Não precisariam ficar, quer dizer, melhorado muito já por essa autonomia que foi dada. Padronização é uma coisa assim que é fundamental. A padronização, a solução por scripts ou por súmulas vinculantes ou por extratos das resoluções. As resoluções são grandes, às vezes. Então, nós temos que ter uma solução de redução de volume autorizada. Ela não pode ser feita por um teleatendimento, ela tem que ser feita, obviamente, por uma comissão. A primeira comissão que eu convidei, obviamente, foi da colega da COA, por todas as razões que a COA tem na questão da organização e administração, para que a gente venha a chancelar isso e tornar mais ágil. Ou resolver demandas que são demandas que ainda não passaram pelo Conselho, não tem uma solução, e isso acontece também no sistema jurídico nacional. são coisas pequenas e pequenas causas que poderiam ser resolvidas de uma forma diferente, e a gente tem que encontrar esse caminho. Sobre questões de pagamento, o cara pagou dois anos na frente, pagou os últimos dois, mas não pagou os dois para trás, como é que eu parcelo esses dois para trás? E se não parcelar, o cidadão não pode trabalhar, mesmo tendo pagos os dois na frente? Alguém que chega com um livro para digitalizar, como é que faz para resolver isso? Então, são processos que eu acho que a gente tem que, juntos, tentar aprimorar, e aí nós vamos avançar muito rapidamente rumo ao futuro. Próximo, não sei se tem mais alguma coisa, por gentileza. Aí, nesse quadro, que eu também vou passar muito rapidamente, ele demonstra o fluxo de trabalho nos dois níveis. O primeiro nível, o cidadão é atendido, a pessoa tenta atender, se ela não consegue, desce, vai para a análise mais profunda, volta, se tem que ir para o Estado, vai para o Estado, e assim sucessivamente vai até ao seu final. É importante dizer que o sonho é que, num momento futuro e breve, se Deus quiser, e há de querer, a gente tem os Estados também integrados nos seus atendimentos, as respostas e solução desse problema. Vai ser extraordinário com o que a gente chama de business intelligence, que é justamente a avaliação e análise ao final de toda a estrutura, seja do Estado, pelo presidente do Estado e pelos seus assessores, seja da estrutura nacional, pelo CalBR, etc., na visualização dos problemas efetivos e como a gente poderia resolver, vou dar um exemplo, se uma RRT tem problema, qual é o problema? Foi criado hoje uma árvore de serviços de 1.300 itens que vão nos habilitar a decifrar melhor isso e tentar, com maior agilidade, dentro da comissão correta e competente, fazer a alteração daquilo que é, digamos, corriqueiro como questionamento. Próximo. O segundo nível, que é um atendimento mais avançado, dificilmente, como eu disse, aí nesse nível se chega ao 95% de atendimento, quer dizer, até aí todos os arquitetos que ligam para lá, para aquele, para aquela origem, são absolutamente atendidos. Próximo. Aí mostra a evolução a partir disso, é quando ela chega no KUF ou o KUBR, quais são os procedimentos para que, depois de passar por esse gráfico, esse fluxo, ele volte para o TAC para ser dada a resposta. Eu acho que muito pode ser melhorado nisso, esse é o fluxo que já foi aprimorado, mas deve ser melhorado e eu acho que vamos contar a contribuição desse grupo que hoje já quase tem 20 representantes de várias áreas, de vários setores que vão contribuir para a melhoria disso. Próximo. Os motivos que transformaram, que criaram o CRM, na verdade, o nome quer dizer que é o gerenciamento dos atendimentos, etc., todas essas questões que lidam com o nosso consumidor, que é o customer do C, esteja cada vez melhor. Então nós temos informação, reclamação, sugestão, elogio, denúncia, solicitação e diversos. Hoje o nosso maior número é de solicitação e também de informação. Os menores hoje crescendo a questão até de elogio, mas a reclamação é que vem caindo. próximo, por favor. Esse aí é a árvore de serviços que eu falei, 1.314 são os nossos indicadores, antes nós tínhamos só 10, 12, enfim, poucos itens e nós amplificamos para nós termos uma depuração do que nós estamos analisando. Próximo. Então, traduzido literalmente o BI, é a inteligência dos negócios, suporte para o processo de decisões proativas, transforma grandes quantidades de dados, independentemente de sua origem, num pacote único, para poder você usar aquilo como dado gerencial e gera informações de qualidade necessárias aos negócios e disponibiliza no momento certo, agilizando o processo de tomada de decisão. Eu não vou conseguir fazer a demonstração do BI por uma razão simples, seria maravilhoso se nós pudéssemos, mas nós não temos aqui, nós só temos lá no TAC, é um software que faz a parte de gestão desses dados, que eu não tenho como fazer num data show. Próximo. Mas, de qualquer forma, tem alguns números que eu só vou pegar aqui um estado para a gente economizar, presidente, né? Então, assim, se nós pegarmos a produtividade do TAC, aquele quadrinho do meio, vamos pegar em cima, as ligações, chamadas recebidas nesse estado em particular, deixa eu ver, produtividade do TAC, são 4.936 ligações, chamadas atendidas em até 20 segundos, são 4.850, então, de 4.936, 4.850, são resolvidas em 20 segundos. chamadas abandonadas. O que são chamadas abandonadas? Chamadas abandonadas é o cara que liga, não tem paciência, desliga. Aí, o TAC, depois de liberar algum posto, tem o número que chamou e retorna a ligação para saber se ele tinha alguma dúvida e gostaria de insistir ou conhecer a resposta do que ele estava. O nível de serviço, nós estamos hoje em 98%, e o abandono em 2%, que eu acho que deve, nos próximos meses, também cair. No nível 1, 5.044 atendimentos, 88%, já fica ali, e 12% são atendidos pelo nível 2. As conclusões estão embaixo do segundo nível, o que conclui é 75%, encaminhados aos CAUS-UEF, 11%, encaminhados ao CAU-BR, 8%, e em análise no segundo nível, 6%. Esse é um exemplo de como a gente pode mapear o país e se mostrar isso efetivamente pelo software de gestão e de BI, é uma coisa absurda e extraordinária, possibilitando, inclusive, coisas do tipo se nós temos 1% ou 2% de descontentes, que o presidente possa clicar em cima e saber o nome das pessoas que estão descontentes e até ligar para as pessoas e tentar interagir com elas. Isso tudo vai ser possível muito em breve e já estamos perto disso, creio que também nos próximos meses, trabalhando firme, a gente vai conseguir. Eu acho que era isso, presidente, tínhamos outros planos para mostrar outro data show que mostraria o futuro, mas nós vamos ter outra oportunidade, certamente, de poder fazer isso e não atrapalhar a discussão maior do dia de hoje. Obrigado, Simão. Vamos abrir um breve espaço aqui, para se esclarecer alguma informação, aproveitando a presença aqui do colega Simão e essas informações que ele nos passou. algum dos colegas conselheiros ou presidentes quer solicitar algum esclarecimento a mais, alguma informação a mais? Colega Tito. Eu só gostaria, bom, primeiro eu queria dar os parabéns pela apresentação, acho que o conceito é bem interessante, mas eu gostaria de conversar com a minha equipe, que é quem lida com o atendimento no dia a dia e conhece com maior propriedade os ganhos e onde a gente pode evoluir mais. Então, se fosse possível encaminhar para a gente essa apresentação, para que eu possa, eu me comprometo sentar e até para que a gente possa contribuir mais efetivamente com o processo. É uma oportunidade que tu me daste, eu com certeza vou encaminhar, e não só essa, mas vou encaminhar também e peço até depois a nossa assessoria que encaminhe, acho que a todos os presidentes, tanto essa apresentação quanto a seguinte, que são algumas perspectivas de nós trabalharmos com os estados e com os atendimentos especificamente dos estados, a questão do treinamento das pessoas. Hoje, obviamente, nós temos uma redução muito grande de perda de pessoal em função do concurso, já houve uma rotatividade maior, mas ela existe e nós temos que treinar e criar processos, isso é possível de ser feito. Eu acho que ela vem, quando a gente fala em Rio, eu estou falando aqui em TAC, mas tem também a rede social corporativa que abrirá certamente um canal gigante de conexão, tanto com o SICAL e aí melhor, mais puro, como a própria relação de todas as áreas de atendimento de todos os conselhos do país. Eu tenho certeza. Obrigado. Só um complemento. A minha preocupação, e só que eu não vou saber detalhar essa informação, é que já houve alguns casos onde o arquiteto dança de resolver esse seu problema resolvido, que é absolutamente compreensível, ele liga para o Estado, registra a reclamação e todas as ligações são registradas lá, anotadas em planilhas de controle também, sem esse nível de sofisticação. Como isso demanda um processo, ele não vê resolvido na hora, ele corre também para a ouvidoria e daqui a pouco a gente tem que resolver o problema pela entrada interna e ainda justificar a ouvidoria, ou seja, acabar dobrando, entre aspas, o trabalho. Então, uma coisa que sempre me preocupou é um mapeamento mais claro, ou seja, até que ponto, quais processos serão 100% direcionados para o TAC, qual parte deles passará a ser direcionado para o atendimento nos Estados, enfim, para que a gente tenha inclusive uma especialização e ao mesmo tempo um alinhamento das informações. Outra pergunta excelente. Nós combinamos isso, não tem mais alguma que eu preciso fazer? Vamos fazer um jogral nós dois aqui, hein? Excelente, porque me dá a chance de conversar justamente sobre esse assunto. A Gilane acompanhou isso naquela conversa que nós tivemos lá. Olha só, quando eu falo em portas, não é fechar, nós não vamos fechar a porta, nós vamos deixar todas abertas. Quem for para a ouvidoria, vai para a ouvidoria. Quem vai para o atendimento, vai para o atendimento. Quem vai para o teleatendimento qualificado, vai para o teleatendimento qualificado. E assim sucessivamente, ou o Facebook, ou a homepage. Então, o nosso estudo agora, Tito, justamente, a partir desse, e com uma muito pequena intervenção, vai, provavelmente, a partir de algumas diretrizes que se possa tomar dentro desse mês e o seguinte, se a gente conseguir prototipar isso, é de que você tenha tanto o atendimento quanto a ouvidoria, já sabe que um atendeu o outro. Ele vai aparecer na tela do cara. Então, e se atendeu no TAC, também já sabe. E se atendeu na ouvidoria nacional, porque às vezes o cara vai ligando para o outro quanto é canto. Então, se o senhor ligou no dia 17 de janeiro para o fulano, e ele deu essa resposta, dia 19 de março o senhor ligou para o fulano, lá no Espírito Santo, e no dia tal o senhor ligou para o TAC, e tal, isso vai estar na tela. Então, esse é o próximo passo, é levar aos estados essa conectividade, que é fundamental. Estou contigo. Só para exemplificar, a gente recebia, há uns dois anos, muita reclamação, os processos demoram, demoram, demoram as respostas, aí nós começamos a mapear. E um caso específico, eu me lembro, que era de registro de empresa, tinha processo com nove diligências. E o cara está lá reclamando que não resolve nunca, só que assim, das nove diligências, faltou um documento, ele esqueceu de não sei o quê, então, das nove, oito eram questões dele, não estava demorando. Só que, já liguei nove vezes, tem seis meses que não resolve. Quando a gente passou a mapear isso, e falou, olha, você já ligou, tal dia, tal dia, tal dia, respondemos isso, 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 de cara já caiu, porque essa vitimização do cliente, ela já não cabia mais, ou seja, vamos no cerne da questão, se temos pendência, se temos pendência, não tem perfeição. E aí, isso trouxe um nível de maturidade muito grande, é isso que você está me falando, a gente ganha ainda mais. Excelente. Mais alguém que gostaria de... Não, não temos mais inscrições. E não tendo, eu não posso, presidente, mudar o estilo, eu, obviamente, queria pedir o apoio à RIA, dos colegas presentes, para que a gente possa avançar realmente rumo ao futuro, e assumo o compromisso pessoal mesmo, de me envolver mais e mais, e trazer a todos, e discutir com todos, o maior número possível, de colegas aqui presentes e fora dessa sala, que contribuem para a melhoria desse tipo de serviço, com uma possibilidade gigantesca, nós temos até o final desse ano, um cenário muito bacana para todos nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Simão. Ele está pedindo já o apoio aqui, porque na sequência tem um projeto de deliberação, que é do interesse da RIA. Então, nós vamos tratar disso em seguida. Muito obrigado, Simão, obrigado, Tito. Então, vamos em frente. Eu peço a Daniela, por gentileza, que essa apresentação também, assim como a anterior do auditor, que essa também preparem para encaminhar para os estados, para que os presidentes que tiverem interesse possam discutir nos estados, ou discutir tanto com o pessoal de administração, quanto com o pessoal de... com os colegas conselheiros. Então, vamos mais adiante. Vamos entrar na ordem do dia, finalmente, aqui. O primeiro item é exatamente o projeto de deliberação plenária para alteração da deliberação 38, que aprova o quadro de pessoal do Cal Brasil, sobre a contratação de pessoal da RIA, da Rede Integrada de Atendimento, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. Eu convido a colega Gislane, então, para... Pode ser daí mesmo? Como preferir. Só uma breve lembrança aqui. A RIA foi... Ela foi... Foi aprovada no ano passado, na resolução do Centro de Serviços Compartilhados, e em dezembro foi orientado um resto de recurso que fosse dedicado à RIA, 400 e poucos mil reais, e vem sendo aplicado na RIA, e daí esses resultados aí que foram apresentados. Agora, nesse orçamento, para o uso desses 400 e poucos mil reais, tem a perspectiva de inclusão de três pessoas para compor a RIA. E é disso que trata esse projeto de resolução. Então, passo a palavra aqui para a colega Gislane. Bem, colegas, conforme o presidente fez aí a introdução, nós tivemos uma anexação dos recursos do ano anterior para investimentos na RIA, isso já aprovado no plenário. Já havia também uma nota técnica deliberando pela criação de três cargos que seriam, então, submetidos a esses valores. E, finalmente, a COA se debruçou por inserir esses cargos e atribuições, etc., dentro do organograma, conforme eles já tinham sido aprovados anteriormente. E é isso que nós vamos trazer os colegas aqui para apreciação e deliberação. Então, pode passar, por favor, Rodrigo. Eu não sei se é o Rodrigo que está passando, é a Poliana? Poliana. Bem, esse é apenas um extrato, depois tem o geral. Estou enxergando bem aqui melhor. A ouvidoria, então, foi criada uma coordenadoria da RIA, que tem um coordenador... não existia, na verdade, esse setor. Está em vermelho, não é? É a parte em vermelho. Ou seja, foi criada uma coordenadoria de RIA. Dentro dessa coordenadoria tem um coordenador, um analista técnico e um analista de processos. Pode passar, por favor. Tem ali embaixo a indicação... Pode voltar? A indicação dos cargos ali. Cargos concursados e nova posição na área. Nova posição, ou seja, nós estamos acendendo um cargo em um determinado setor. Pode passar, por favor. Nós estamos fazendo, não só para a RIA, mas para todo o organograma do CAL, a definição das atribuições de cada cargo, etc., para que a gente possa estabelecer corretamente os fluxogramas. No caso da RIA, nós temos o coordenador, que tem ali qual é a sua atribuição, as atividades, os pontos de destaque, que eu acho que esses talvez fossem os interessantes da gente ler, até porque isso aqui a gente está falando de CSC, que é do interesse de todos. Então, contribuir na elaboração de propostas voltadas às ações de gestão do atendimento do sistema SICAL, servindo de balizador e definidor de estratégias de melhorias através de um atendimento qualificado, com seus filtros e diversas escalas. A plataforma entregada de comunicação interna, que visa aumentar o engajamento e colaboração entre os arquitetos e dentro do próprio CAL. uma espécie de intranet social, onde funcionalidades consolidadas nas redes sociais abertas são adaptadas para o uso do conselho e de seus registrados. E dos analistas, no caso, também são analistas de formação superior, em arquitetura e urbanismo, com experiência em gestão, experiência e tratativas em sistema de ouvidoria e de redes de atendimento integrado. Organização, boa redação, prática, elaboração de relatórios, bom relacionamento interpessoal, proatividade, trabalho em equipe e visão estratégica. Pode passar, por favor. No quadro geral do organograma do conselho, nós temos ali, então, a gerência do centro de serviços compartilhados. dentro dessa, então, está criada a coordenadoria de RIA, e aquele quadro que está com os vermelhinhos ali foi o que a gente já apresentou no extrato. Acho que podemos passar. Esse trabalho, na verdade, foi baseado já numa deliberação com relação àquela questão da apropriação do orçamento dos valores do ano anterior, que nos trazem o impacto e os valores envolvidos nessas contratações. Então, para 2015, seria 78 mil, 1.874, e em 2016, para os 12 meses, está previsto, então, 452.966, com impacto de 39,09%. Esses valores nos foram fornecidos desde o início pela CPFI. Pode passar, por favor. Esse percentual é o que nós estamos gastando com a folha de pagamentos inteira. Geral. inteira em relação ao orçamento do PEL. Então, nós ainda não chegamos em 40%. Sim, valor de pessoal geral, e não só desses cargos, naturalmente. Pode passar. Bom, era isso? Eu não sei se... Antes da gente ler a deliberação, presidente, posso ler a deliberação? Muito bem. No caso, para apreciação, vou discussão, votação do plenário. Então, deliberação plenária DPA-BR, número 0014-01-2015. Altera a deliberação plenária 38, de 2014, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício às competências prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9, do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, em 28 de agosto, após a análise do assunto epígrafe e... Considerando a deliberação plenária 22, de 6 de setembro de 2013, com as alterações da deliberação plenária 24, de 8 de novembro de 2013, que aprova o quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, inclusive com a fixação de critérios e cronogramas para sua implantação gradativa. Considerando a deliberação plenária 38, de 9 de outubro de 2014, que altera a deliberação 22, alterando a denominação de cargos, vencimentos e acrescentando cargos de livre provimento e demissão ao quadro de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR. Considerando a deliberação de comissão número 30, de 2015, da CPFI, que considera a nota técnica 01, ASPLAN, 2015, relacionando o quadro de pessoal e seu custo para a rede integrada de atendimento RIA, considerando a deliberação plenária DP-ABR 1302, a qual aprova o projeto de resolução da primeira reformulação orçamentária do CalBR, exercício 2015, para a incorporação do superávit financeiro de 2014, do CSC, à atividade desenvolvimento e manutenção das atividades dos centros de serviços compartilhados. Considerando a deliberação da comissão 050, 2015, da COA, que encaminha ao plenário a proposta de reestruturação organizacional solicitada pela presidência para a deliberação e aprovação, e considerando o anexo 1 desta deliberação, a qual descreve as principais atividades, atribuições e perfil de ocupante de cargo de coordenador da RIA e sua estrutura organizacional da coordenadoria da RIA a ser acrescentada à gerência de centros de serviços compartilhados, CSC. Deliberou, aprovar o acréscimo ao anexo 1 da deliberação plenária do CalBR 38, quadro de pessoal do CalBR, empregos de livre provimento e demissão, o emprego de coordenador da RIA, com salário equivalente a 9.665,21, enfim, 2. Atualizar o anexo 2 da deliberação plenária CalBR nº 38, quadro de pessoal do CalBR, empregos efetivos de nível superior, no quantitativo de analistas técnicos e analistas de processos, aumentando de 3 para 4 analistas em cada cargo. inserir na estrutura organizacional da coordenadoria da RIA ao organograma da gerência do centro de serviços compartilhados. Bem, Brasília, 28, Haroldo Pinheiro. Obrigado, colega Gislane. Então, em discussão, algum colega que queira alguma informação complementar, esclarecimento a respeito da estrutura proposta, do ajuste proposto? Todos os colegas estão bem informados, podemos proceder. Colega Wellington. Só para saber se esse recurso vai ser do centro de serviços compartilhados, ano que vem vai ter um acréscimo a mais de cada KUF, quanto seria o acréscimo a cada um ser percentual? Qual é o percentual? Que cada Estado vai ter que arcar com esse gasto? O CalBrasil, 20%. O CalBrasil, 20% e os outros 80%. Proporcional ao valor que contribui para o CSC. A cada Estado. Que aumentou desse valor. São duas informações que eu acho que merecem destaque aqui. Primeiro, no quadro geral de pessoal do CalBR, porque, estando a gerência do CSC ainda incluída na composição do CalBrasil, nós temos que prestar conta do conjunto ao TCU. E a autorização que nós temos desse plenário é utilizar até 55% do nosso orçamento para pessoal. Até aqui, nós fomos progredindo conforme o necessário e de acordo com a melhoria dos nossos serviços, e chegamos agora a 39%. Então, estamos ainda bem abaixo do que esse plenário nos autorizou a gastar. Agora, dentro da organização do CalBrasil, nós temos feito uma contabilidade separada, apenas para nosso uso, do que se gasta no CSC. Então, essa prestação de contas é que tem sido feita trimestralmente ao colegiado de governança do CSC e trazido também aos presidentes estaduais, etc. Então, nesse organograma, o acréscimo que vai acontecer, nós vamos chegar a 485, pode voltar naquele slide, por favor, do pessoal? É o primeiro ou o segundo? Da apresentação que a Gislaine fez? É o último, o último, esse. Esse aí, esse aí. O desse ano já tinha sido aprovado e detalhado em outra resolução, que estamos aproveitando aquele resto do ano passado. Para o ano que vem, vai passar para 452,900. Qual era o valor anterior? Andrei, vocês têm o valor da RIA sem esses três cargos que estão criados agora? O valor da RIA, não. O valor da gerência do CSC? Tem. Eu acho melhor pegar lá, que não está... Em todo caso, vocês podem ver que, apesar de todo o apoio que o Cal Brasil presta aos cargos estaduais e a si próprio, nós ainda estamos 16% abaixo do limite que o próprio plenário estabeleceu para nós. Esse valor é o valor normal para nível de coordenadoria, que é 9 mil, uma fração. Sim, sim. É o valor anterior já falado. Isso já está a questão de... INSS, tudinho, tem o desconto. Vai ter qualquer outro subsídio a mais para esse cargo? Não. Assim, tipo, valor de moradia, de qualquer um outro... Não está previsto nada disso. Veja só, nós vamos chamar dois concursados para aquelas duas funções, por isso que a resolução aumenta o quadro de três para quatro em ambos os casos, não é isso? E um de livre provimento no valor de 9 mil reais, que é o que está estabelecido para esse cargo. Temos a informação, aquela mais detalhada, da diferença de... Wellington, o que é que você... Você pode explicar? Não? Está satisfeito? Não, não, já está tudo bem, então. Está satisfeito já. Alguma outra solicitação de informação? Eu tenho. Colega Tito. Não fica muito claro para mim o mecanismo, então é mais uma dúvida. Foi apresentado para a gente ontem um relatório com proposição de orçamento para o ano que vem, do CSC, e esse item era um dos itens a ser aprovado ainda no orçamento. Então, a minha dúvida é a seguinte, ao se aprovar essa questão, antes de se pensar no orçamento total, e a compreensão se esse é um projeto estratégico ou não, já vai ser definida a contratação, não seria o processo inverso? Aí eu... é dúvida mesmo, porque me pareceu uma ordem inversa. Daí a sequência, de a gente primeiro aprovar esse e depois passar para os seguintes, para poder... Agora, essa decisão é do ano passado, de dezembro do ano passado. A decisão de contratação desse pessoal é de dezembro do ano passado. Nós estamos alterando com essa resolução e por indicação do colegiado. Presidente, talvez possa ajudar a esclarecer. Na verdade, o que a gente está trazendo aqui nada mais é do que inserir no organograma do Conselho e aprovar a alteração do organograma com relação ao CSC, daquilo que já foi aprovado em termos de orçamento e em termos, inclusive, de reformulação dentro do próprio CSC. Então, o que a gente está trazendo agora é simplesmente inserir dentro do organograma do Conselho aquilo que já foi deliberado, que é da competência da COA. Obrigado, Gilane. Esse, desse ano, de 2015, já está no orçamento desse ano. Esse já foi aprovado anteriormente, já está no orçamento desse ano. E vai ter um impacto no do ano que vem, que nós vamos aprovar ainda. Essa aqui é a minha preocupação, que não é o tipo de escolha que você pode retroceder, ou seja, a partir de incorporar desse custo... Lógico, lógico. Então, essa que é a minha questão. Ou seja, de fato, já foi aprovado, e é legítimo, não há nenhuma questão nesse sentido, mas a minha preocupação é que o cenário do ano passado para este momento é diferente do cenário de hoje para o ano que vem. Então, se foi pensado a partir de um cenário diferente, até que ponto isso está sendo tratado pensando no cenário de hoje para o ano que vem? Minha preocupação é basicamente essa, pelo reflexo que tem nos orçamentos de todos os caos, que está tendo um impacto bem negativo nesse momento atual. Colega Anderson. Bem, boa tarde. Só para esclarecimento dessa questão. O colega Arouda, ele ponderou muito bem. Essa é uma decisão tomada já pela contratação desses membros para exercer essa função com relação à RIA. O que se traz hoje pela COA é a criação dos cargos para que a gente consiga cumprir a determinação que já foi aprovada pelo plenário. Até então, esses cargos não estavam sendo, não tinham na estrutura, e a gente não conseguia cumprir a determinação do plenário. A partir da criação dos cargos, então, a gente vai cumprir a determinação do plenário anterior, que foi aprovado, que é chamar os cargos para ocupar a função especificada. Obviamente, como qualquer folha, terá impacto nos orçamentos seguintes. Seja qual for o cenário de arrecadação 2017, 2018, 2019, é necessário que se faça qualquer ajuste possível para se cumprir a folha, independente do que for. Decisão essa nós já tomamos desde lá no início, em 2012, quando fizemos os concursos, 2013, colocamos todo mundo para dentro. Era um cenário que, de fato, é diferente do ano seguinte, que foi diferente do outro, vai ser diferente do outro, certamente será diferente. E nem por isso nós tomamos a decisão de não contratar. Então, o que se traz é a modificação da estrutura do CalBR para cumprir uma determinação do plenário, que já foi tomada anteriormente. Vamos lá. Temos três inscritos aqui, dois inscritos aqui, colega Cássia e colega Napoleão. Então, vamos combinar aqui na fala da colega Cássia, vamos encerrar as inscrições, se os colegas estiverem informados, para que nós possamos ir adiante. Colega Cássia. Presidente, eu gostaria só de rever essa decisão de, deve ter aí de novembro, que o senhor falou que foi aprovado pelo plenário, porque, pelo que eu entendi da colega Gislaine, isso foi aprovado pelo plenário do CalBR, a criação da RIA. E hoje nós estamos aprovando uma alteração numa resolução para que a gente coloque a estrutura de cargos nessa nova estrutura. Então, eu quero deixar bem claro é isso. O que foi aprovado em novembro foi a aprovação da estrutura em si. Agora, a COA está trazendo uma proposição de número, de número de cargos dentro dessa estrutura. É isso? Gislaine, você não prefere vir? No fim, acho que é mais fácil para poder responder diretamente. Vocês que estão mais à par do assunto. Obrigada. Oi. Cássia, eu acho que talvez para ajudar a responder essa questão, a gente precise voltar. Na verdade, o que a gente tinha era uma resolução que determinava uma determinada organização. um organograma. E é essa que está sendo modificada, para inserir esses novos cargos que foram aprovados, já numa outra deliberação nossa, quando da criação da RIA e da reformulação orçamentária para anexar o superávit. Poderia colocar essa aprovação de novembro e o número de cargos? Eu vou pedir para o pessoal aqui na nossa assessoria, se for possível. Vamos ver se a gente coloca ali, tá, Cássia? Eu já digo aqui. Oi? Sim, é o slide anterior, aquele a gente passou ali, na verdade não tinha. Pode passar, por favor, o anterior, que mostra o organograma? É o que tem o organograma. O geral. O geral. Esse. Aqueles quadrinhos vermelhos ali não existiam. Era a coordenadoria da RIA e os cargos que estão dentro da coordenadoria da RIA, que é o coordenador de RIA e os dois analistas. Aquilo ali não tinha. Ainda que já estivesse aprovado, ainda que já tivesse orçamento, ainda que já tivesse sido totalmente resolvido em termos de orçamento e de criação de cargos, desde a deliberação, mas não estava no organograma. O que nós estamos trazendo aqui hoje é a inserção desses cargos já aprovados dentro do organograma. O organograma é aquele ali que nós temos aprovado há muito tempo. Nós estamos inserindo no organograma, porque essa é a função da cor, aquilo que já está deliberado e combinado aqui dentro do conselho. Vamos ver. Pode ser. Não sei se você quer ver a que a gente incorporou, o superávit, é isso? É isso? Vamos ver se a gente consegue ver ali com o pessoal da assessoria, por favor. Quanto eles procuram lá? É isso, Cássia? Eu vou buscar. Já está? Está ali. Pode botar um pouquinho mais para baixo para eu ver o número dela corretamente, por favor. Está ali. projeto de resolução de reformulação orçamentária do CAU-BR em 13 de 2 de 2015. Aprova o número dela, desculpa. Aprova o projeto de resolução de reformulação orçamentária do CAU para incorporação de superávit financeiro em 2014. A atividade, desenvolvimento e manutenção das atividades do Centro de Serviços Compartilhados. Nessa oportunidade, nós utilizamos aquele valor de R$ 400, e não me lembro exatamente quanto. R$ 446 mil, que era um superávit, e ele foi incorporado ao Centro de Serviços Compartilhados. Está lá, bem no final, ali. Superávit do CSC. Volta onde? Volta um pouquinho, então, por favor. Isso. Quer que eu leia? Qual considerando? Último. Considerando a necessidade de implantação da rede integrada de atendimento com o objetivo de unificar as informações e oferecer serviço qualificado de atendimento nacional, compreendendo o teleatendimento qualificado, atendimento virtual e rede social corporativa, que é a RIA. Resolve aprovar a primeira reformulação orçamentária do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil para o exercício 2015, incorporando o superávit financeiro de 2014. Tá, então, só quero entender. Então, hoje, nós aprovamos isso, e hoje está sendo trazido aqui uma proposta dos cargos, é isso? Não, já havia antes também. Já havia. Aonde? Aí, nessa resolução? Não, não é nessa. Com a outra? Não, é na outra. É aqui, ó. Essa aí é a financeira, tá? Nós temos aqui uma... Já deixou só a chave, porque são várias, tá? A deliberação da comissão tal... Aqui, ó, achei. A deliberação da comissão... Essa aí não é a 030? Não, é a 030. Tá, então é a deliberação de comissão 030. Da CPFI também, tá? Não, espera aí. Está na tela aí, acho que é a diferença do custo aí, né? Não. Era outra informação solicitada, é que tem... Vamos pela ordem aí. São várias deliberações. Nós podemos ir uma por uma, se vocês acharem melhor, não tem problema. Tá? Eu estou procurando agora 030. Essa aí nós já lemos. Essa aí é a 13, que na verdade incorpora o superávit. Agora a gente está procurando a 030. E são deliberações no caso da CPFI, tá? Pode ir no título dessa resolução aí, por favor. Ah, esse é o anexo... Qual é essa? É o anexo da 13. É o anexo da 13, aquilo, né? É o anexo da 13, mas não é essa que a gente está procurando, não. A gente está procurando agora a deliberação 30 da CPFI. Ah, então é da CPFI. Sim. Não é do plenário. Não, essa é outra. Não, a da criação de cargos, que você está colocando a 030, não é uma aprovação do plenário, foi da comissão de finanças. É isso? A criação dos cargos está naquela anterior, que a gente acabou de ver ali. Aquela não estava. Não, está ali, sim, tem uma planilhazinha. Nós acabamos de mostrar uma que tem uma planilha, por favor. Volta na 13, por favor, aí, Estilomina. Se puder colocar ali a anterior. O anexo. Que tem ali o anexo de uma deliberação, que tem o quadrinho. É na própria 30? A nota técnica da 30. Tá, então é nessa aí que está. Na nota técnica, a 01, é da resolução 30. É na, desculpa, na deliberação 30, da CPFI, que está baseada em uma nota técnica. Ali já está para que seriam utilizados esses recursos nesses cargos que estão explicados aí nessa nota técnica. Está ali, ó, quadro de pessoal para a rede integrada de atendimento. A previsão, então, era um coordenador, um analista de processo e um analista técnico, para utilizar justamente aqueles recursos de 400 e tal, que foi incorporado do Superávit. Vamos lá. Nós temos inscritos aqui o colega Napoleão, o colega Odilo e a colega Lana. Ana? Napoleão? Bom, eu queria continuar uma colocação que eu fiz quando da aprovação da RIA. A RIA foi apresentada, era um projeto que veio da Ouvidoria, de atendimento. O que eu entendo, que a minha preocupação em relação ao projeto em si, queria refazer essa colocação, é de que me parece que, de certa forma, o protagonismo dos estaduais diminui bastante, quase que ficam como filiais de um atendimento integrado, ou seja, o atendimento, que é, obrigatoriamente, uma função das autarquias no âmbito dos Estados, vai ser, digamos assim, passado a responsabilidade, praticamente, para esse sistema. Então, eu acho isso, primeiro, um problema que os presidentes, talvez, tivessem que refletir sobre isso. Mas aí, é uma crítica que eu faço à ideia da RIA em si, e eu, inclusive, fui contra. E queria colocar também ainda a minha oposição, porque, enquanto isso, nós estamos dando certidões negativas de processo ético para quem pede, eu já assinei 300 de uma vez, e o presidente também tem que assinar, feitas à mão aqui, porque nós não temos isso ainda colocado no nosso CICAL. E o processo ético continua sendo levado no braço do conselheiro, relator, que leva para o seu estado de origem, aqui em grau de recurso, um calhamaço, muita responsabilidade ainda em papel. Por quê? Porque o CICAL ainda não admite que esse processo vá realmente com a segurança necessária dentro de um sistema integrado e informatizado. E o que nos foi dito na última reunião que nós fizemos da comissão, é que o andamento dessas possibilidades para o CICAL, de colocar todos esses processos e declarações éticas, das comissões de ética, dentro de um sistema integrado e informatizado, está muito remotamente possível de ser realizado. Por quê? Porque faltam recursos. Faltam recursos e o CICAL está sem recursos para tratar desses projetos. Esses projetos deixaram de ser prioridade mais uma vez. Então, enquanto isso, nós estamos pensando em uma rede integrada de atendimento, aumentando os custos, aumentando os custos em relação a isso. Por quê? Porque já foi deliberado antes que tem que ser feito, e aí por isso tem que continuar a fazer e agora está sem jeito. Não. Eu acho que deliberações devem ser refletidas todas as vezes que possível. Então, em virtude dessa situação, que coloca o trabalho das comissões de ética, e da comissão de ética do CAU-BR, numa situação de muita dificuldade, eu acho uma temeridade o que nós fazemos, porque nós levamos projeto, processo, um processo impresso, com folhas assinadas e tal, para casa, para fazer relato. Isso é um processo de 500, 700 páginas. Isso acontece em todas as reuniões da comissão de ética. E não são poucos, não. Nós já fizemos 22 relatos de processos em grau de recurso. Então, essa situação é uma disparidade. Você pensar em uma rede de atendimento integrado, que vai levar um aumento de gastos em relação a isso, e mais também aos casos estaduais, que sabem também, eu sei que existe aí um burburinho dos presidentes, em relação ao problema dos recursos para o CICAL. E, ao mesmo tempo, a situação da comissão de ética e dos processos de ética está nesse nível. Uma pessoa que pede uma certidão que o conselho tem que dar, muitas vezes, para assumir um cargo público, que não tem nenhum processo ético, tem que passar por uma espera de quase um mês, para que a gente rastreie da maneira mais artesanal possível, e depois a gente tem que assinar a mão esses papéis, entregar um ofício, um mês, dois meses. Então, não dá para ser assim. Então, eu acho isso uma disparidade, eu acho um contrassenso, e eu acho também muito, muito, assim, para mim um índice muito negativo para nós, de vez em quando, a cada ano, mais ou menos, em uma média de uma vez por ano, nós mudarmos o nosso organograma funcional, criando novos cargos, novas coisas. Então, isso tudo para mim, eu prefiro votar contra essa proposta. É isso. Bem, a colega Gislaine prefere não responder, eu vou apenas fazer um esclarecimento aqui, principalmente para os novos. Bom, são duas coisas diferentes. A RIA se destina ao atendimento dos nossos colegas, dos arquitetos ou da sociedade, de quem procura o nosso conselho. Então, é um trabalho de aperfeiçoamento desse atendimento aos que nos procuram. Está no escopo do Centro de Serviços Compartilhados, objetivando exatamente a redução de custos para os estados e para o CalBrasil. Foi uma decisão anterior que nós tomamos, estamos trilhando esse caminho, buscando essas vantagens da economia de escala, essa coisa toda. É óbvio que a qualquer momento que o conselho decida, pode retornar. Nós podemos a qualquer momento acabar com o CSC. Isso não é uma questão de lei. No momento que nós quisermos, que nós decidirmos, ou os nossos sucessores decidirem, pode terminar com isso e devolver aos estados a que cada um, isoladamente, individualmente, resolva seus problemas. É uma decisão. Agora, eu lembro que o nosso conselho é um conselho nacional. O nosso registro é nacional. Nós começamos, nós instalamos um conselho, vamos dizer, com larga vantagem sobre o anterior e sobre os demais, aproveitando a oportunidade da mudança cultural que a própria troca de conselhos nos traria, e foi isso que viabilizou o nosso conselho. Um dos maiores receios que havia antes da criação do nosso conselho, o falado day after, era exatamente esse, que o cal não se sustentaria. E nós tomamos a decisão política de ocupar geopoliticamente o território nacional, instalar em todos os estados, inclusive aqueles que, teoricamente, não teriam como se sustentar, e estamos todos funcionando. E o CSC nada mais é do que a democratização, a socialização, do acesso aos nossos meios de produção, para que todos os estados possam oferecer aos arquitetos brasileiros a mesma qualidade de serviço. Esse é o projeto, essa foi a decisão que nós tomamos lá atrás, se em algum momento, hoje ou no futuro, decidirmos por mudar, mudaremos. Agora, sobre a questão específica da comissão de ética, inicialmente a comissão de ética entendia que estava muito bem, que não precisava informatizar. Quando a comissão de ética decidiu que deveria informatizar, foi incluído na relação de serviços. A comissão de ética reclamou novamente que o cronograma era longo, mas antecipamos o cronograma em um mês e meio, inclusive, naturalmente, gastando um pouco a mais, antecipamos. Hoje, está na dependência de decisões da própria comissão de ética, em conjunto com o CSC. Tão logo essas decisões sejam tomadas, certamente o sistema vai ser colocado em funcionamento, com todas as solicitações de segurança, antecipadamente solicitadas pela comissão de ética, e é que é como nós entendemos que deverá ser. Se a comissão de ética pede assim, será assim. Então, enfim, são duas coisas diferentes. Acho que as duas estão caminhando em uma boa direção. Pois não, Napoleão. O MEI foi o que nos foi informado, a comissão, na última reunião da comissão, que todos esses nossos trabalhos, que há dois anos que a comissão vem se empenhando em colocar isso dentro do sistema. Há dois anos. E como testemunha, nós temos também as comissões estaduais que acompanham esse processo todo com a gente. E, na nossa última reunião, os colegas que estão na comissão estão aqui, podem testemunhar também, a informação que nós tivemos é que o processo está parado por falta de recursos. Então, por falta de recursos do SICAL, o nosso projeto, esse que eu falei aqui, que eu reclamei aqui dessas operacionalidades, está, sinedia, suspenso para continuar. Então, já são dois anos, e a coisa agora não tem data. Isso foi dito para nós, os colegas que estão na comissão podem confirmar o que eu estou dizendo aqui. E está na ata da comissão, na pauta, enfim, foi a informação que foi vinda do SICAL. Eu me disponho aí, na próxima reunião da comissão, com a gerência do CSC, com a assessoria da comissão, para nós verificarmos, então, o que está pegando. Porque, da última intervenção que eu fui instado a fazer, até por uma reclamação do colega em plenário, nós alteramos o cronograma. O que era para ficar pronto em agosto, nós entregamos em junho. O que era para estar sendo entregue neste mês, nós entregamos em junho. antecipamos, inclusive, quando há essas antecipações, há um pequeno custo a mais. Nós absorvemos e fizemos essa antecipação. E a última informação que eu tive, quando fizemos essa antecipação, que o próximo passo dependia desse trabalho conjunto da assessoria da comissão e do CSC. Eu me disponho a ir lá, vamos ver o que está acontecendo, qual é o problema, se é possível antecipar novamente. Agora, eu também estou um pouco cansado de assinar aquelas declarações todas, mas foi uma resolução proposta pela comissão de ética. Nós estamos cumprindo o que a comissão determinou. Porque as outras certidões todas são tiradas automaticamente. se a comissão, trabalhando junto com o CSC e tudo, resolver passar a dar essas certidões também diretamente, eu acho que vai ser muito bom. Eu vou gostar muito. Porque essa semana mesmo, eu acidei acho que umas 100. Agora é engraçado, nós passamos três anos sem ter esse tipo de certidão. Agora, de repente, começamos toda semana e vem crescendo. Nos três anos anteriores, essa certidão não existia. Nós criamos e passou a ser uma necessidade. Talvez seja até um assunto que nós possamos discutir na próxima reunião da comissão também. Colega Gislaine. Colega Napoleão, esse tema da regulamentação em termos do organograma, da inserção no organograma da coordenadoria da RIA, isso não foi uma coisa discutida de uma hora para outra. Isso vem sendo construído há bastante tempo, desde que a RIA foi criada e depois, dentro do próprio CSC, foi uma discussão que sempre perpassou o fato de que, para a gente conseguir implantar um bom serviço, estamos investindo bastante nisso, precisaria ter uma coordenação. A decisão sobre utilizar o recurso na RIA e, eventualmente, não utilizar no módulo ético, ou o que a gente está comentando aqui, na verdade, isso foi tomado por nós anteriormente. Já faz bastante tempo que nós decidimos que nós implantaríamos a RIA. E, para isso, era importante colocar dentro do organograma do Conselho esses cargos necessários para que a RIA, então, funcionasse de acordo com o que precisa ser contratado. Basicamente, foi isso que foi feito, mas foi baseado em decisões anteriores. Bem, o que vale a pena sublinhar é isso. Veja, o fundo de apoio é da lei. Está na lei, nós regulamentamos e está funcionando. O CSC, nós criamos após a lei. Quer dizer, foi o que salvou o nosso conselho de um desastre, do tal day after. Nós, com o andar da carruagem, fomos aperfeiçoando, aperfeiçoando. Eu não tenho a menor dúvida, hoje em dia, que isso é o mais econômico para todos nós, inclusive para o CalBrasil, que também contribui com 20%. Para todos nós. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu não sou dono da verdade. Qualquer tempo nós podemos rediscutir isso, e se for o caso, pulverizar isso por 28%. Quer dizer, cada um cuidar de sua vida. Agora, eu acho que vai ser um retrocesso, porque aí vamos voltar a ter um conselho que atende bem, um que atende mal, um com o que há de mais contemporâneo em termos de sofisticações técnicas de informação e comunicação, e outros com bloco de papel e caneta BIC. Não me parece ser o mais adequado, mas, repito, eu tenho a responsabilidade de presidir, de coordenar essas reuniões, a decisão é do conselho, é do conselho. A qualquer momento, a qualquer momento, isso pode ser chamado novamente à discussão. Colega Odilo, na sequência, colega Lana, depois, colega Jerônimo. Colega Gislaine, também eu estou no hall dos novos, e tem algumas coisas que, dos novos presidentes, tem algumas coisas que nós não acompanhamos de perto, precisamos de alguns esclarecimentos. O que nós estamos entendendo, colega Gislaine, é que foi apresentado um orçamento de R$ 676 mil, aproximadamente, para 2016, para a RIA. Isso vai ser... 2016, R$ 676 mil, foi o que apareceu ali na tela. Pode voltar, pode mostrar aí na tela? Não, eu não estou querendo questionar de maneira nenhuma... Pode, pode pôr, só para eu saber, porque eu também não estou muito a par, não, Odilo, eu só teria que ver. Aparecem os outros valores? Isso aí, isso aí. Aí. 452, perdão. 452. Perdão, desculpe. 452, a lei está dizendo que aqueles R$ 78 mil foi um complemento para 2015, não é isso? Essa parte eu prefiro que o colega do CPFI esclareça, porque é a parte do orçamento. E 452, eu vou formular a pergunta, depois eu aguardo a resposta, eu vou usar os meus três minutos. Está bem. R$ 78 mil foi o valor, é um acréscimo do orçamento de 2015, e 452 o orçamento para 2016. Eu queria, aproveitando também o que falou o presidente Tito, sensibilizar esse conselho para a questão de aumento na transferência de despesas para os estados. Vou pegar o exemplo do estado do Ceará, que deixou de secar o básico em 2015. E nós, há pouco tempo, a nossa colega Gislay mostrou ali uma apresentação, uma convocação de uma reunião que houve aqui em Brasília, que nós não mandamos pessoas porque não tínhamos orçamento. nós estamos com dificuldade, vários já, na reunião de presidente nós sentimos isso, aqueles que deixaram de secar o básico em 2015 estão com uma dificuldade muito grande de tocar a sua própria máquina administrativa. Eu queria pedir que esse conselho se sensibilizasse para esse fato, para no momento que for aprovar novas despesas, aumento de despesas para 2016, que isso pode fazer com que vários caos voltem a ser caos básicos. Isso a gente tem que pedir a sensibilidade das coisas, porque se for simplesmente jogar mais despesas para nós, nós não temos mais onde cortar, porque já diminuímos a estrutura de funcionários até o mínimo que podia, teve reajuste salarial, reajuste de aluguel, uma série de reajustes que isso impacta o nosso orçamento. E a minha pergunta é essa, esses 452 mil é uma previsão assinamentária para 2016, que a gente já estaria aprovando neste, seria colocado em votação para os conselheiros federais aprovarem agora. Deixa eu até fazer um comentário adicional que eu tinha anotado aqui, deixei de falar. Sobre a crítica que foi feita, de vez em quando vem um aumento de pessoal aqui. Então, não foi você que fez, foi o colega Napoleão, eu queria até esclarecer o porquê disso. Por exemplo, nós poderíamos estar trazendo aqui já uma proposta mais geral de ajuste do organograma, que estava no forno desde o ano passado ainda. Só que isso não está amadurecido. É a criação de um núcleo fora do CSC, não tem nada com o CSC, é um núcleo de pesquisa e planejamento. Para nós usarmos melhor o volume de informações que nós recebemos dia a dia e que nós buscamos e tudo. Isso não está amadurecido ainda. Também há um indicativo de necessidade de aumento da nossa assessoria jurídica, que tem sido muito demandada por diversos setores do CAU-BR e dos CAU-Estaduais, mas isso também não é CSC, isso é CAU-Brasil. Só que também não está amadurecido. Estamos discutindo o que nós trazemos à discussão, se a contratação, se é chamada de mais um concursado, ou se a gente pensa em contratar um escritório por demanda, alguma coisa assim. Então, não está amadurecido. Esse assunto da RIA está amadurecido já há algum tempo. Então, nós trazemos. Então, nós vamos aumentando, sim, aos poucos. Ao invés de trazer logo uma proposta, nós vamos nascer desse tamanho. Não, nós vamos crescendo, na medida do necessário e na medida do conhecimento. Por isso que, até hoje, nós não atingimos 55%. Se nós tivéssemos trazido logo o pacote inteiro de uma vez, íamos trabalhar nesse limite de 55%. Nós estamos em 39%, estamos 16% abaixo. Porque nós estamos crescendo, na medida do necessário, evitando que fiquem setores, vamos dizer, sem trabalhar a pleno. Vamos dizer assim. Como você faz no seu escritório? Na medida do necessário, você vai aumentando. Então, o melhor testemunho disso é isso. Nós estamos, embora há três anos nós tenhamos autorização para gastar até 55% do orçamento, agora que nós estamos chegando em 39%. Então, é um procedimento administrativo que nós conduzimos. A Gislaine tinha sugerido que o Anderson... Você está sabendo? Pode repetir? O colega perguntou se o valor estava no orçamento para o orçamento de 2016. Se o que vai ser colocado agora em discussão e aprovação, no que está sendo discutido, está... De fato, se nós autorizarmos a contratação desses três funcionários, eles naturalmente prosseguem. Estamos autorizando 452 mil de orçamento para a RIA em 2016. É isso. Nós não podemos contratar agora, demitir daqui a pouco. Contratar, demitir. Então, é um passo atrás do outro. Para tocar a RIA, essa sim é uma decisão antiga, precisamos de ter um coordenador, um analista e um... Só no caso, por exemplo, do Ceará, de você ter ideia, assim, a cada 100 mil reais, por exemplo, que o CSC gasta em investimento, dá 75 reais por mês para o Ceará. Nós estamos falando de 340 reais por mês para o Ceará, e para o impacto da RIA. Entendeu? Para tranquilizar. Colega Lana, depois, na sequência, o colega Jerônimo. Depois, a colega Vera. Primeira coisa, eu quero que me responda objetivamente, porque eu quero continuar, só uma coisa que eu não entendi. Quando foi aprovada? Porque a estrutura da RIA já foi aprovada no momento que eu não estava aqui. Então, é esta a parte que eu não entendi. Quando foi aprovada essa estrutura, que já existe, ela foi aprovada primeiro para ser uma estrutura para informatizar a ouvidoria. Não foi isso. Não, ela foi criada para quê? Para criar a RIA. Está, criar a RIA. Já existe uma estrutura criada. Existe, está sendo ampliado 3 cargos na estrutura. Existe. Depois você pode explicar? Existe. Pelo que a Gislaine mostrou, existe. Está sendo criado 3 cargos na estrutura. Bom, segundo, ela foi criada, me parece, com um superávit que existia, não foi isso? Esse superávit, ele existiu naquele momento. Depois daquele momento, esse superávit não existe mais. Ele vai entrar na estrutura permanente. Ou seja, existiu um superávit de 400, então já está onerando mais 400 fora o superávit, porque agora o superávit não existe mais. Fora isso, porque as pessoas têm que entender as coisas do direito. Fora isso, já existe uma estrutura de três caixinhas. Está se criando uma nova caixinha de coordenador, analista e um outro cargo. Nessas três caixinhas a mais que está sendo criada, nessa caixinha com esses três cargos, eu vi ali, está no quadro, ele significa anualmente um gasto de 323 mil. Pode voltar o gasto lá, o custo dos três. Foi mostrado aqui agora. Foi mostrado. Eu não inventei nenhum número. Mostra o quadro dos três que foram criados. Passa ali o anterior. É um de 9 mil, um de 6 mil e pouco, um de 6 mil e pouco. É no anterior ali. Isso dá um gasto anual de 323 mil e alguma coisinha. Olha lá, olha lá. Isso. É, então, olha lá. Então, a ideia é só... Gente, é isso. Agora, o que nós temos que analisar é, nós temos como assumir. Eu não estou... A estrutura está sendo feita para ficar melhor. Ok. Agora, toda a estrutura que fazemos para ficar melhor, a primeira conta que nós fazemos é podemos assumir este impacto? Está certo? Então, por isso, eu concordo quando o Tito falou. Nós tínhamos que ver a primeira questão financeira, porque se nós tivermos uma coisa, é a informatização da sede que é emergencial. Porque naquele processo da Amazônia, por exemplo, que eu levei para casa, eu tinha uma malinha para o processo, além da segurança do processo. Agora, uma coisa é isso que tem que ser feito. A outra coisa, essa outra medida tem que ser feita também? Ok. Mas nós temos como assimilar isso? Se temos como assimilar, fica mais fácil discutir. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Lana, até onde eu entendo da coisa aqui. A RIA foi aprovada na decisão do CSC. Ponto. Foi aprovada, mas não se colocou nem dinheiro, nem funcionário. Apenas se aprovou a ideia, o conceito, o que vai fazer, essa coisa toda, e ficou latente lá. Quando houve o superávit de R$ 400 mil, decidiu-se. Então, vamos iniciar a RIA. Para iniciar a RIA, o que a gente precisa? Determinados equipamentos, essa coisa toda, e funcionários. Aqui nós estamos criando os funcionários, que até então não existe zero, não existe nada de funcionário na RIA ainda. Nós estamos, então, acertando que vamos ter um coordenador e dois analistas para trabalhar na RIA. É isso que nós estamos criando aqui. A soma dos salários, o custo mensal dos salários é R$ 22 mil, mais R$ 13 mil de encargos, então dá um custo mês de R$ 35 mil e por ano... Tudo bem. É que era para ter sido implantado antes, mas está atrasado. Está atrasado. Entendeu? Então é isso, é isso. Mas só para esclarecer, não tem nenhum funcionário ainda. É, é isso aí. Então nós temos que saber se nós damos conta. Isso. Na discussão seguinte, que é justamente do CSC, a proposta que vem à discussão tem detalhado quanto que vai impactar em cada Estado para o ano que vem. Não para esse ano, para o ano que vem, que é o orçamento do ano que vem. E aí nós vamos ter que decidir, quer dizer, vamos investir mais ou menos no centro de serviços compartilhados. Vamos investir mais ou menos. Aí é uma decisão de todos nós. Veja, o Cal Brasil também participa dessa discussão, inclusive para poder atender melhor quando surge uma solicitação a mais. Ah, queremos informatizar os processos éticos. Isso tem uma despesa também. E é utilizada por todos. Não só pelo Cal Brasil, mas por todos os calos estaduais também. Então vamos em frente aqui. Colega Jerônimo, na sequência, colega Vera. Boa tarde, colegas. Pedi essa intervenção para falar, como presidente do Rio de Janeiro, que de nossa parte nós vemos com muito otimismo um processo, um projeto como esse. Porque temos certeza que contratar três funcionários compartilhados é muito menos do que cada estado contratar um. Ou coisa parecida. Nós estamos diante de uma escolha de colocar três funcionários que serão compartilhados por 27 estados, ou a sugestão de cada um contratar, por exemplo, um. O que seriam 27 contratações. Muito mais caro. É só uma conta um pouco absurda, porque, na verdade, significaria que, pelo menos, os pequenos estados não contratariam nenhum. A realidade se transformaria nisso. Não seriam 27 contratações. Muitos estados não poderiam contratar. Como disse o presidente do Ceará, está com o orçamento apertado, mas ele vai gastar 300 reais para ter esse serviço por mês. Eu até vou pedir para o colega da CPM, para o coordenador da CPF, calcular o meu custo mensal, para eu ter mais essa alegria, saber que eu vou gastar tanto por mês para ter uma disposição. E eu acho importante, estratégico, o atendimento ao público, o atendimento à sociedade, o atendimento aos profissionais. É desejável termos um processo ético eletrônico? Sem dúvida. Se tivermos esses processos todos eletrônicos. Eu tive uma experiência profissional, pessoal, de acompanhar um processo eletrônico na Justiça Federal por causa da minha função na Fundação Oswaldo Cruz. E compreendi que é um sistema complexo de computador para dar segurança. Todo o processo federal, da Justiça Federal, é absolutamente eletrônico. Mas aquilo não é uma coisa simples. Efetivamente, não é. Eu tive essa oportunidade de trabalhar como assistente do perito judicial num processo na Justiça Federal totalmente eletrônico. Formidável. Podíamos ler qualquer peça a qualquer momento em casa, onde estivéssemos. Mas era visível que era um sistema, um software robusto, seguro, como teria que ser. Então, o processo ético não poderá estar no abrigo de qualquer software. Deverá ter um software adequado. E, enquanto isso, nós no Rio ou aqui em Brasília vamos ter que continuar carregando as pastinhas volumosas. Não temos outro jeito. Gostaria de fazer um comentário, aí sim, um pouco entristecido, com a notícia dessa certidão de nada consta. E eu gostaria até mesmo de fazer protesto, porque isso me remete ao tempo da juventude, quando, durante a ditadura, íamos na polícia pegar a certidão de nada consta. O que é isso, companheiros? Agora os colegas têm que provar que são éticos? O que é isso? Eu acho que não tem o menor sentido essa certidão, porque a presunção é da boa fé, a presunção é de que os colegas estão cumprindo o seu dever. Eu não vejo razão do Conselho ter que emitir certidão de nada consta. Eu não compreendi esse... Fiquei assustado e entristecido com isso. Mas como... Vamos lá, pela ordem. Colega Vera, na sequência, o colega Napoleão. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar, observando os valores, eu percebi que os quatro meses de 2015 está dando 78 mil. E se você pegar o valor de 2016 e dividir por 12 e multiplicar por 4, nós estamos com o dobro, está dando 150 mil. Então, a minha pergunta é se não há algum engano de valor, porque está estranho isso. Pode pôr na tela de novo? Eu posso te ajudar, Vera. As contratações vão ser feitas de forma escalonada, justamente para poder, como é que a gente diz, assimilar o impacto de forma mais simples. A proporção ficou muito diferente. Quer dizer o quê? Tem os valores escalonados aí para a gente apresentar, por favor? Vai ser uma pessoa só, é isso? Agora a gente mostra como é que é a previsão. Agora, uma coisa que eu acho muito importante é aquilo que o Tito colocou. Eu acho muito importante a RIA, mas é importante definir o que é dos estados que nós temos hoje de atendimentos e o que a RIA está fazendo que vai poder nos ajudar a não ter, porque é uma coisa que a gente tem mesmo muito grande, são os atendimentos. Vera, conforme o nosso ouvidor comentou antes, o grande ganho nesse primeiro momento de implantação da RIA seria justamente todos os atendentes credenciados, enfim, como normalmente o Simão fala, todas as janelas que têm de saída de informação, de chegada de informação ao conselho, que todas elas tenham a mesma tela na frente, que possam saber exatamente qual é o status da informação. Então, já ligou, não sei para onde está escrito ali, fulano respondeu não sei o que, está escrito ali. Ou seja, todo o nosso conselho vai ter diante dos seus olhos a mesma tela para prestar informações de todos, certo? E com as mesmas respostas que a gente está falando, que são os POPs, a carta de serviço, etc. Mas não seria possível integrar aquelas pessoas que nós já contratamos para fazer parte dessa equipe da RIA? É justamente essa a ideia. Os atendentes que já têm no Estado e que hoje... O Estado de São Paulo, acho que tem uns 17, 18, 19, 20 atendentes. A ideia é que, na hora que a gente tenha um atendimento mais qualificado, um dos 0800, esse anterior que a gente tinha, que nós hoje chamamos de TAC, a ideia é que, quando a gente tiver isso funcionando plenamente, São Paulo não vai precisar ter 20, Minas não vai precisar ter 4, 5. Pois é, mas nós não vamos poder mandar embora, porque eles são concursados. Então, seria interessante se eles, de alguma forma, fossem pensados e serem incorporados a um grupo coordenados pela... A ideia é justamente que, ao liberar essas pessoas do atendimento, como é que a gente diz, de 0800, entre aspas, porque vai ser muito melhor do que isso, essas pessoas possam trabalhar no relacionamento, possam fazer o relacionamento do conselho, ou seja, elas vão assumir outro perfil de atendimento. E por isso que se fala em atendimento qualificado. Na hora que no Brasil inteiro a gente possa ter respostas iguais, que todos tenham na sua frente as informações e o andamento da informação, aquelas pessoas que, eventualmente, estejam contratadas nos estados, elas vão poder justamente fazer o atendimento específico do estado. Elas vão fazer outra coisa que não é atender alguma coisa como se fosse o que a gente hoje tem como 0800, mas alguma coisa mais a ver com o relacionamento mais específico do estado. Esse é o conceito da RIA, desde o início. Vamos lá. Colega Napoleão, depois o colega Wilson. Rapidamente, só para um esclarecimento, o colega Jerônimo falou aqui, não foi o CalBR que inventou essa tal certidão. Na verdade, foi uma demanda que surgiu de pessoas que querem assumir cargos públicos, e que esses arquitetos pediram ao conselho no estado, e aí o conselho demandou para o CalBR, por quê? Porque era uma informação de nada a consta nacional. Então, esse é o problema. Então, surgiu essa demanda, não é? Quer dizer, hoje não tem como ele chegar, o próprio arquiteto com sua senha, e tirar uma declaração de nada a consta automática. Então, terá que ser feito dessa maneira, e como é uma informação, a gente, pela maneira tradicional, tem que perguntar. Então, tem que ter informação em todos os estados para poder realmente estabelecer uma informação segura. Daí que demora um tempo, que se fosse informatizado, seria automático. Mas, veja bem, não foi o CalBR que inventou essa burocracia. Porque é para assumir cargos e concursos e coisas assim. E começou a haver uma demanda, começou em São Paulo. Aliás, também a Ordem de Arquitetos Portugueses também pede. Também pede para quem vai exercer trabalho em Portugal. Então, a demanda cresceu, e está chegando a esse absurdo de 300 pedidos. É isso aí. Mas só para esclarecer que não foi o CalBR que inventou isso. Talvez seja interessante a gente reavaliar, porque nós passamos três anos sem ter isso. De repente, surgiu isso, e toda semana eu recebo uma pilha de coisas, e cada semana aumenta mais. Temos que ver se não fomos nós que criamos isso. Bom, vamos lá, pela ordem aqui, o colega Wilson, depois o colega Janot. Presidente Haroldo, se eu puder contribuir com essa declaração, eu tive o trabalho de ver a origem dela. Existe uma lei federal que obriga os entes públicos a declarar, a certificar de que o gestor, a pessoa que vai ocupar cargo público, não tenha processo de improbidade iniciativa no passado. Então, o Cal faz exatamente isso, ver se aquele profissional que vai ocupar um cargo público, ele não está denunciado no Cal, ou respondendo o processo no Cal, por improbidade iniciativa anterior. Eu tive que fazer isso lá no Mato Grosso, também acho que todo mundo está fazendo. O governador do Mato Grosso, ele resolveu cumprir a lei ao seu rigor, quer dizer, só admitiu o servidor público que não estivesse respondendo ou condenação de improbidade iniciativa. Então, acho que a lei permeia esse, a declaração permeia o atendimento desta lei. Eu acho que pode até ser aprofundado esse entendimento, se é exatamente isso, mas, de fato, é uma prática recente. Por quê? Porque nós vivemos no país um avalanche de problemas de ordem de gestão pública, um monte de bandido do governo. Então, estão tentando aí contornar. E, em decorrência disso, é que a gente tem que fornecer essa certidão. Eu só queria reforçar aqui, até o senhor falou uma coisa que, infelizmente, não é a nossa realidade. A maioria dos CAUs estão batendo o limite dos 55%. Lá no Conselho do Mato Grosso, a gente está sendo obrigado a declinar a contratação de gerentes, porque a gente não consegue responder pelo limite. Se eu contratar o gerente, eu extrapolo o limite. Eu estou correndo em uma chamada de atenção posterior. Então, a realidade de custo de pessoas nos CAUs, no UF, não é a realidade do CAU-BR, como o senhor colocou aqui, está na faixa de 30 e poucos por cento. Nós já estamos na faixa de 50 e podemos caminhar para ampliar isso. Então, eu reforço aqui, para também ajudar a compreensão da plenária, a preocupação que a gente tem, realmente, com gasto no Conselho. Os nossos orçamentos, eles não... parecem farto quando a gente olha o número cheio. Quando a gente tira 50% para pessoal, tira 10% para aquilo, 10% para outro, quer dizer, nos sobra, no fim, muito pouco recurso para fazer aquela ação que está sendo cobrada, de valorização profissional, de orientação ao profissional, de fazer gestão daquilo que está em mídia, que é a questão da 51, quer dizer, por que está sendo colocado isso, convencimento dos entes públicos. Então, veja assim, o CAU-BR normatiza e a gente cumpre, isso aí não está fora de discussão. Mas, quando isso gera custo, tem que ser ponderado no plenário. A gente soube recentemente que, por exemplo, o CSC, muito dos custos do CSC foram demandados por decisões de plenário do CAU-BR. Então, esse custo vai para o SCC e vai para os CAUs também. Então, essa preocupação, ela é até trazida aqui, foi trazida ontem no Conselho, e eu acho bom a gente forçar e reforçar essa questão. Depois eu vou para você, só um esclarecimento. A plenária ampliada, viu, Wilson? A plenária ampliada foi uma instituição nossa também, para poder justamente, nos assuntos que impactam mais os estados, a gente discute em conjunto. Então, toda decisão que envolve esse tipo de impacto é tomada em uma plenária ampliada, para que todos entendam e possamos saber de tudo. Agora, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz lá no iniciozinho de 2012, e se não tivesse o CSC? Se no Mato Grosso, quer dizer, já está chegando a 55%, o número de... Imagina se tivesse que criar uma estrutura só para Mato Grosso, para atender tudo isso que o Centro de Serviços Compartilhados oferece. Já imaginou? Quer dizer, os nossos CAU básicos certamente iriam para 20. que não teriam condição de ter essa estrutura, que hoje é compartilhada entre todos, e naturalmente é muito mais barata, porque é mais enxuta. É o que o colega Jerônimo comentou, quer dizer, se cada um tiver que... É uma redundância, quer dizer, você tem uma porção de sistemas em cada estado, e com o tempo começam a ter qualidades diferentes e upgrades, essa coisa toda, já imaginou? Então, imagine assim, se de repente tivesse que o CAU Mato Grosso instalar esse sistema para atender certidões e tudo isso que é feito, RRT, etc., 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 quanto a mais não teria que gastar para proporcionar esse serviço, que, como eu digo, é o mesmo em São Paulo, é o mesmo em Brasília, é o mesmo na Bahia, a mesma qualidade, é o mesmo nível. Imagine se cada um tivesse que montar isso. Podemos até... Veja, nós, na última reunião do Colegiado de Governança do CSC, nós tomamos uma decisão que já era, desde o ano passado, acordada. Nós vamos contratar agora uma empresa de economia, área, para fazer o projeto de uma, como é que chama, consórcio, tirar do CAU Brasil o sistema, porque fica parecendo que é um assunto do CAU Brasil e não é. É um assunto do CAU, do CAU. Interesse do CAU, não é do CAU Brasil, é do CAU. Então, vamos fazer o estudo agora, que nós tínhamos combinado lá atrás, de fazer um consórcio. Então, sai do CAU Brasil, o CAU Brasil passa a ser só cliente também, entende? Então, vai ter seus dirigentes, sua coisa toda, para a gente ver quanto vai custar, se pode ter isenção fiscal, fazer um projeto econômico, vamos dizer, bem responsável, para nós discutirmos e ver se é melhor continuar na direção que nós estamos, aperfeiçoando, sair, criar um consórcio fora, aí, ótimo, no CAU Brasil, deixa de ser vidraça nessa coisa, passa a ser pedra também, quer dizer, passa a ser só cliente também, ou algo misto, não sei. Mas é um estudo que nós estamos fazendo para aperfeiçoar isso daí e podemos decidir. Decidir sempre assim, conjuntamente, numa bancada com os conselheiros federais, os presidentes estaduais, para nós tomarmos decisões mais seguras, mais maduras. Só para cumprimentar, eu quero deixar claro o seguinte, que a gente não é, em hipótese alguma, contra a ideia do centro de serviço compartilhado, longe disso. E eu também quero reforçar aqui o seguinte, que o grande mérito do Conselho do CAU, na criação do CAU, é a forma como ele foi criado. O CAU não existe, o CAU federal, o CAU no Mato Grosso, enfim, eu acho que o CAU é uma coisa só. E isso é muito bom, porque permite a gente discutir e evoluir nesse processo. Então, a gente não pode nunca imaginar que é possível quebrar isso. Por quê? Porque se quebrar, não quebra só o CAU do Mato Grosso, quebra o CAU como um todo, porque pipoca problema em todas as regiões. Então, eu acho assim, o modelo que foi criado para o CAU, ele é invejável, ele é muito bom. E a gente trabalha com essa percepção de que isso é bom, que o compartilhamento é bom, agora, a gente vai deixar a discussão mais na hora que entra na parte financeira, porque teve algumas informações que nos assustou, entendeu? E acho que é isso que a gente fica meio preocupado, porque é muito distante a realidade do CAU federal, CAU São Paulo, CAU Rio, de um CAU Mato Grosso, o CAU Mato Grosso do Sul e assim por diante. Então, a gente apenas está preocupado com o que está sendo passado para a gente. Agora, ao conceito de CSC, ao conceito de CAU BR, nós entendemos e parabenizamos a quem eventualmente concebeu essa formulação. Era isso. Fomos nós todos, né? Janô, só um momentinho, vou esclarecer. Eu tenho a informação para a Vera, que tinha feito uma pergunta anteriormente a respeito da... Mas eu vou socializar. A Vera tinha perguntado a respeito do valor daquele de R$ 78 mil, que é o que está lá, projetado na tela, e por que ele é esse valor. É porque, na verdade, o coordenador seria contratado para outubro, novembro e dezembro, os analistas técnicos para novembro e dezembro, e no final, um analista, ou seria o último, um mês apenas. Então, em função de serem contratados a cada mês, o valor deu R$ 78 mil. É, não, eu já compreendi. E realmente, assim, é bom deixar explicado esse tipo de coisa. Sim, essa é a ideia. A gente chega e verifica essa diferença e é estranha, né? Eu queria fazer um comentário com relação ao que o colega, acho que do Mato Grosso, falou agora, né? Na realidade, nós aprovamos esse serviço da RIA, enfim, essa ideia da RIA, que nada mais é do que o atendimento do CAL. A COA está muito envolvida nessa questão de atendimento e bom atendimento, enfim. E o que nós estamos vendo? Que hoje o Conselho tem um atendimento deficiente, principalmente no que se refere às informações, no caso, que são passadas, à forma como essas coisas saem pelas janelas, como diz o Simão. Então, para que a gente consiga organizar isso, nem dentro do CAL-BR, nem em lugar nenhum, a gente tem uma estrutura mínima para pensar e parar. Quem é que fazia isso? O ouvidor geral anterior, né? Quem, na verdade, criou, idealizou, pensou, junto com o CAL, junto com todos nós, foi o Tibirissá. Só que ele fez isso sozinho. Não tinha uma secretaria, não tinha um funcionário, não tinha nada. Ou seja, se a gente quer que o atendimento efetivamente melhore, ou seja implantado, ou mesmo seja qualificado, nós precisamos pensar que tem que ter um mínimo de estrutura para isso, que é o que a gente está discutindo aqui, não só em termos de valores, mas também em termos de efetivamente se implantar um serviço qualificado, se esse é o nosso entendimento desde o início. Então, vejam que hoje a RIA, que já está, inclusive, em um estágio avançado, ela está sendo feita por outros que não um setor de RIA. Quem está fazendo isso hoje não é a RIA. quem está fazendo isso não é um serviço compartilhado, porque não tem funcionário para isso. Hoje, quem abraçou esse projeto dentro do CAL foi, primeiro, a Ouvidoria, o Tibirissá, e agora a Ouvidoria, Simão, que não são parte do serviço compartilhado. O Simão é funcionário do CAL-BR. Funcionário, não, desculpa, ele é um mandatário do CAL-BR, vamos dizer assim. o que a gente está dizendo aqui é que para a gente, nós minimamente podermos implantar essa estrutura que nós chamamos de RIA e que nada mais é do que um atendimento bom do conselho, e eu não vou discursar sobre RIA, porque até nem foi criada quando eu estava conselheira titular, enfim, o fato é o seguinte, se a gente quer fazer isso, nós precisamos pensar que nós precisamos ter minimamente uma estrutura para poder implantar isso aí. Vamos lá. Bem, colegas, eu sei que daqui a pouco começa a haver um esvaziamento, eu já percebo que nós não vamos conseguir cumprir a pauta e nós temos problemas aí de calendário para cumprir, que é extra-CAL. Eu já pedi para verificar aqui que dia, uma sugestão de dias para uma reunião extraordinária, com todos os gastos que isso envolve, para não prejudicar esse debate, essa discussão aqui. Mas vamos tentar, vamos dizer, na medida em que foi entendido, andar para frente. Vamos lá. Colega Janot, na sequência, o colega Renato Nunes. Eu não quis pedir anteriormente uma questão de ordem para ver até a quantas andam os acontecimentos. Não quis pedir inicialmente a questão de ordem. Mas o que me parece, e eu queria alertar a mesa, que eu acho que a conduta da mesa está, neste caso específico, totalmente equivocada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é inadmissível que com uma pauta como essa, nós temos que passar duas horas discutindo um assunto que foi extremamente bem explicado e relatado pelo conselheiro Simó e pela conselheira Gislene. É todo o direito deste plenário levantar todas as questões que ele julgar necessárias. E essas questões têm que ser acolhidas no seu tempo devido e devidamente respondidas. e não serem respondidas a cada momento. Porque senão você passa a tratar de um debate particular sobre alguns assuntos, inclusive, que não têm absolutamente nada a ver com o objeto desta aprovação. E, nesse sentido, presidente, eu digo e suplico que se ponha isso em votação porque nós não vamos convencer quem não quer ser convencido. Afinal, não foi à toa que o nosso conselheiro Napoleão declarou na fala dele o voto dele. Eu vou votar contra. Então, se ele já vai votar contra, o que você vai convencer uma pessoa que já está convencida a votar contra? Então, presidente, eu acho que foi muito bem esclarecido, acho que as respostas são precisas, devem ser feitas e devem ser respondidas na medida da resposta e não da medida de um debate, porque inadmissível nós conduzirmos isso por duas horas e continuarmos numa discussão por esse motivo. Era um desabafo que eu gostaria de fazer e alertar e solicitar quando possível que se coloque em votação esse tema. Obrigado. A mesa, o presidente da mesa acolhe a crítica e pede desculpas ao plenário pela má condução, vamos tentar fazer a correção em seguida. Palavra para o colega Renato Nunes, que já havia solicitado, na sequência eu vou perguntar se o plenário está informado para passarmos a votação. Colega Renato, por gentileza. Senhor presidente, atenção ao comentário do colega Janot, eu retiro a minha inscrição e deixo para outro. Obrigado, Renato. Bom, tudo foi aqui exposto e discutido, pergunto os colegas, se podemos entrar em regime de votação. Podemos? Então peço que coloque na tela o Poliana. Então, estávamos discutindo aqui o projeto de liberação plenária que altera a resolução 38 sobre a contratação do pessoal para a RIA, aqueles três funcionários citados para serem incorporados ao nosso organograma. Os que acompanham o relato da Comissão de Organização e Administração, os que forem a favor digitam 1, os que forem contrários digitam 12, os que preferirem se abster digitam 3. Em regime de votação, peço que manifestem seus votos, por gentileza. Pará, instituições de ensino, ausente, então concluída votação, resultado? Então, aprovado por maioria com 23 votos favoráveis, um contrário e duas abstenções. Agradeço aos colegas, agradeço aos colegas de Slane pelo trabalho que apresentou, ao colega Roberto Simon pela explanação que fez e aos demais que contribuíram para essa decisão. Obrigado, Slane. Antes de passarmos para o próximo ponto, havia o manifesto que foi solicitado, sugerido aqui pela manhã, que eu já tenho informação que está pronto e é apenas meia página, então eu, e já há colegas que precisam se retirar, eu peço então a leitura, quem é que vai fazer a leitura? Maria Elisa? É apenas meia página, vamos lá, você faz a leitura, Maria Elisa? Obrigado, Posso ler, colegas? Claro. Carta de Brasília, os arquitetos e urbanistas do Brasil, momento atual. Os presidentes e os conselheiros federais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de todas as unidades da federação e o presidente do CalBR, todos legitimamente eleitos pelos arquitetos e urbanistas brasileiros, vêm a público manifestar-se sobre a importância do momento político nacional. Ressaltamos especialmente as demandas da sociedade de participação na gestão e no planejamento das cidades e nas decisões sobre as prioridades da infraestrutura e dos equipamentos públicos necessários à qualidade de vida urbana e rural. Defendendo um planejamento territorial que garanta o cumprimento da função social da propriedade, manifestamos a urgência da adoção dos estatutos da cidade e da metrópole e a implantação e gestão efetivas dos planos diretores de habitação, de saneamento e de mobilidade das cidades, alçando as prioridades da sociedade a primeiro plano. Os arquitetos urbanistas brasileiros enfatizam ainda a absoluta necessidade de reformulação da legislação que trata as concorrências para obras públicas e a adoção de concursos públicos de projetos e da exigência de projetos executivos completos para todas as obras públicas. Esse manifesto foi aprovado por unanimidade na 14ª plenária ampliada do CalBR. Muito obrigado, Maria Elisa. Bom, em discussão, colega Tostes. Na fala do colega Tostes, vamos encerrar as inscrições também. Alô. Era só uma observação, talvez trocar a palavra adoção por aplicação, que é uma das maiores dificuldades que se vê hoje em todo o território nacional. Acolhida. Colega Fernando. Então, talvez fosse tirar a sociedade a primeiro plano, talvez em primeiro lugar fosse melhor. Aonde? Em qual parágrafo? Terceiro, no final aí. Alçando as prioridades da sociedade em primeiro lugar ou... Alçando as prioridades da sociedade a primeiro plano. Retirou, retirou. Bom, não tendo mais inscritos, eu proponho, então, a aprovação por aclamação. Os colegas que considerarem. Então, muito obrigado o colega Maria Elisa, o colega Roberto Montezuma e o colega Renato Nunes, que propôs esse manifesto disciplinário. Na sequência da nossa ordem do dia, por favor, pode... Quem é que vai ter que sair antes das 18 horas? Um, dois, três... Certo. Agora, dos conselheiros, só conselheiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Bom, então, nós... Eu proponho que essa sessão vá até as 18h30, porque se vão sair só seis, ainda teremos quórum na sequência, para ver até onde conseguimos avançar aqui, enquanto discutimos aqui a possibilidade de uma reunião extraordinária. uma proposta de inversão de pauta aqui do 7.2 pelo 7.3, aprovar primeiro o projeto de resolução, discutir e aprovar primeiro o projeto de resolução que aprova a primeira reprogramação de 2015 do Cal Brasil. Colega, se todos concordarem, podemos fazer essa inversão? Podemos? Então vamos lá. Colega Anderson. Comissão de Planejamento e Finanças. Comissão de Planejamento e Finanças. Boa tarde, senhores. Vamos lá. Eu vou primeiro fazer uma apresentação para os senhores aqui. Tem a ver com a reprogramação orçamentária do Centro de Serviços Compartilhados, que, como os senhores sabem, é uma... faz parte da peça orçamentária do CalBR, né? Por favor, passa aí. Vamos conversar aqui rapidamente. Os presidentes já conhecem isso, já é a terceira vez que os presidentes dos estados vão observar essa apresentação. Nós fizemos em Recife, na reunião ordinária que eles tiveram do fórum, e fizemos ontem novamente para eles na reunião que eles fizeram extraordinária aqui em Brasília, na data de ontem. Vamos conversar um pouco sobre a projeção de receita, projeção de despesa, projeção de superávit e déficit e decisão sobre essas grandes demandas. Essa é a informação preliminar para depois a gente passar para a reformulação do texto, de fato, da reformulação do CalBR, do 2015 do CalBR. Por favor. Essa é a projeção de receita do CSC. O orçamento do CSC, lá em 2014, o CSC decidiu, o colegiado decidiu, e nós decidimos no plenário, que o orçamento do CSC seria 6 milhões 407 mil reais nesta ordem. Certo? Temos aí uma realização até junho na ordem de 3 milhões da nossa receita. Passa, por favor. Renato, você vai comandando aí na sequência da minha fala. Uma projeção, então, dessa receita para este ano de 3,245, totalizando 6 milhões e 520. Então, nós estamos com uma projeção de receita além daquelas que a gente projetou em 2014 para a execução desse ano de 2015. Além disso, nós temos aí um superávit de 446 mil 485, que foi muito debatido aqui no ponto anterior, inclusive, Lana, é sobre esse superávit que nós já colocamos para dentro do orçamento. Com isso, a nossa projeção de receita vai para 6 milhões e 966. Na ordem aí, com uma diferença, com uma diferença positiva, no orçamento de 2015, de 112 mil reais, mais ou menos, na ordem de 113 mil reais. Passa, por favor. Bom, então, nós temos aí o nosso orçamento aprovado de 6 milhões e 854, com a inserção dessa, dessa nossa, lá para 2015, e o realizado até junho deste ano. Hoje, nós realizamos as despesas montando em 2 milhões e 818. Mais, Renato. Ocorre que, durante a execução orçamentária do CSC, a gente percebeu que algumas dessas rubricas necessitavam de mais recursos do que foram programados. O que ocorre, normalmente, em qualquer orçamento público, é assim. A gestão pública, a vida da gestão pública é exatamente dessa maneira. E por isso que existem as transposições orçamentárias, para permitir que o gestor público possa fazer as transposições necessárias e ajustando o seu orçamento até que, obviamente, ele consiga cumprir o seu plano de ação. E aí, se for necessário, fazer os seus acréscimos nos orçamentos através das suas reformulações orçamentárias, que serão objeto de debate ainda, se Deus quiser, nessa plenária. Vamos fazendo algumas economias de recursos a partir de algumas dessas rubricas. E chegamos a uma economia na ordem de 558 mil reais. Soma-se a ela, então, vai, Renato? Aquela diferença de 112 que estamos arrecadando a mais na nossa previsão de arrecadação para este ano, chegamos, então, a um valor de 671 mil reais. Fizemos a distribuição desse valor em três rubricas do orçamento que necessitavam de recursos. São elas, o TAC, o Teleatendimento Qualificado, a rubrica que dá conta da fábrica de software, do CICAL, e o Data Center também, que o Data Center estimado para este ano, quando nós estimamos lá em 2014, foi um Data Center que a capacidade de armazenamento não suportou a necessidade que a gente tem agora em 2015. Então, a gente precisou no meio do caminho fazer alguns ajustes nisso, precisou de recursos, fizemos economia e jogamos recursos lá. Por exemplo, também a fábrica de software. Os recursos que foram destinados para a fábrica de software, eles não foram suficientes para elaboração daquilo que nós demandamos. Por exemplo, o módulo de ética que tanto foi discutido inicialmente aqui, demandou a fábrica de software aquilo que efetivamente não estava programado, mas precisou fazer, fomos lá, fizemos, e assim a vida segue. Tem um detalhe nesse orçamento que eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, de que é fundamental no raciocínio de um orçamento público, e que tem muito a ver com a nossa discussão, se der tempo de fazer, que é o orçamento de 2016, presidente. É este número aqui, 950 mil. Este número aqui, Lana, quando nós decidimos lá em 2014 que o orçamento de 2015 seria 6 milhões e 400, e depois com o superado tirou 6 e pouco, foi uma decisão assim, não, não aumenta o orçamento de 2015, não, corrige pela inflação e ponto. Beleza, foi uma decisão que nós tomamos, o colegiado, do CSC, tomou essa decisão, trouxe para o plenário, o plenário disse, ok, vamos somente corrigir a inflação e vamos colocar no orçamento do CSC. Aí nós pegamos esse valor e distribuímos aquilo que era essencial para o CSC funcionar. Pessoal, papapá, 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 o que sobrou, fábrica de software. O que sobrou foi para a fábrica de software. Vamos para frente. Por isso que nós precisamos, a gente precisou fazer essa ginástica de estabelecer economias onde efetivamente a gente estava percebendo que poderíamos deixar e apertar o cerco para poder conseguir algum recurso para lá. Eu chamo a atenção, por exemplo, da economia que foi feita aqui, no pessoal, pessoal em cargos da RIA. Por que foi feita essa economia? Explico um pouco a dúvida, sabe, Lana? Estava tendo há pouco. Quando foi aprovado o superávit que ia ser colocado dentro do orçamento, foi aprovado o superávit para fazer duas coisas. Contratar gente para a RIA e carta de serviço. Como nós não tínhamos tomado a decisão que tomamos há pouco, que era criar os cargos para poder conseguir gastar o recurso da RIA, sobrou dinheiro até junho de pessoal. Então foi possível fazer essa economia. Agora que nós vamos conseguir gastar o recurso que está previsto, lá atrás que a gente previu no orçamento para poder efetivamente colocar. E isso ajudou nesse momento. E aí explica um pouco a dúvida que nós tínhamos há pouco restabelecida agora. Como é que então foi feita essa projeção de despesa? Passa rapidinho aí, Renato. Então está garantido nessa projeção de despesas. Fomos pensando, bom, nós temos que fazer economia e temos que garantir algumas coisas nisso. Pagamento dos salários em cargos até dezembro com a contratação escalonada do pessoal da RIA, escalonada dos cargos que os senhores acabaram de aprovar. Os estagiários que hoje dão suporte à equipe do CSC. As reuniões que nós temos ainda pela frente para executar conforme o planejamento que a gente fez. o aumento de 14 postos de atendimento no teleatendimento qualificado. Tudo decisão nossa. Com relação ao CICAL, os pagamentos dos pontos de função necessários, as recontagens que nós estamos fazendo a partir da contratação de uma empresa chamada FATO, que está nos ajudando a contar aqueles pontos de função de todas as atividades que o CICAL vem desenvolvendo. E sempre há uma diferençazinha entre o que a empresa estabelece e aquilo que de fato e aí não perdão do trocadilho, a FATO conta. Então a gente chega em um acordo, por exemplo, já tem isso, ou seja, garantindo então 759 mil para a fábrica. Passa, Renato. E essa composição dos valores da projeção com relação ao data center. Tem um valor médio de contrato que a gente tem no data center, mas o contato emergencial que eu acabei de falar há pouco que não suportou, precisou fazer pelo meio do caminho, o valor consumido até setembro e a nova contratação. Olha para quanto é que vai o valor mensal da contratação do data center. 126 mil reais mês. Está saindo de 60 para 126 mil reais mês a conta do data center do CSC. E aí eu gostaria que os senhores guardassem esse número e anotassem do ladinho que vai ser interessante daqui para frente. Vamos? Então com isso nós temos esse fechamento aí. Fizemos o fechamento que deu uma economia com essas reformulações de 23 mil reais. Mas tem um detalhe. Olha o detalhe. Renato, todas essas despesas que aqui estão estabelecidas elas vão até dezembro com exceção da fábrica de software que vai até junho. Aliás, foi até junho. E aí quando eu pedi para os senhores prestarem atenção os presidentes já prestaram atenção duas vezes. Os conselheiros agora viu, Renato? Naquele número de 900 e poucos mil reais que nós tomamos uma decisão só que repõe a inflação é exatamente por isso. Porque o número que nós decidimos chegou só até junho. Só até junho. Passa, Renato. Então, minha gente, sobre a fábrica de software que é onde esta reformulação orçamentada do CSC para 2015 precisa se atentar. Todas as outras despesas a gente deu jeito e vai chegar até dezembro. Agora a fábrica de software tem que dar um jeito dela chegar até dezembro. Perfeito? Nós temos no histórico que só as demandas corretivas custaram até junho 654 mil reais. Vai. As demandas evolutivas dependem da quantidade de evolução que esse plenário resolver demandar lá para o CSC. Lá para o CICAL. Então, considerando apenas as demandas corretivas que aí é uma decisão racional precisamos pelo menos garantir a possibilidade de as demandas corretivas chegarem até dezembro. Então, conservador. Muito conservador a decisão. Considerando apenas demandas corretivas nós então teríamos uma demanda de 654 mil reais. Se a gente tirar os 23 que nós temos de saldo que eu acabei de mostrar o nosso problema é de 631 mil reais e 22 para poder colocar no orçamento da fábrica de software ainda esse ano. Viu, Luluca? Vai. E aí nós temos três alternativas. É o companheiro. Aí nós temos três alternativas, Luluca. A primeira é nós botarmos a mão no bolso. Olha lá. Os novos novo aporte dos entes. Então, os estados inclusive o Calberra em 20% enfiam a mão no bolso e vão botar dinheiro para poder resolver essa parada. A segunda é a utilização do fundo de reserva do CSC. E a terceira é a internalização do data center. Isso é novidade. É uma novidade legal. Como a responsabilidade de quem está fazendo a gestão desse negócio? Nós falamos, aqui nós não podemos efetivamente opinar. Nós podemos sugerir. Agora aqui nós podemos estudar. E aí nós partimos para poder estudar essas duas possibilidades e apresentar aos senhores. Como nós apresentamos já aos presidentes e eles adoraram a ideia. Não foi? Vamos para lá. Vamos para a segunda. A utilização é que já está tarde, a gente precisa dar uma risadinha. A utilização do fundo de reserva. Qual é a ideia, Itô? Qual é a ideia? Necessidade dos recursos. Lembram? 631 mil reais. Certo? Então, gente, nós temos ali um valor a ser aportado. Os fundos de reserva do CSC. Calma lá, Renato. Nós temos o fundo de reserva do CSC. Essa aqui é a nossa necessidade de recursos. 631 mil reais. Está aportado já no fundo porque os estados, inclusive o CalBR, eles pagam dois boletos para o CSC. paga uma cota à parte e paga 10% de todo o orçamento num outro boleto. Tum! Que vai para uma outra conta chamada fundo de reserva. Certo? Então, nós temos aqui 6 dozeavos do fundo já depositado. 320 contos. E vamos ter mais 6 dozeavos do fundo até dezembro. Então, nós vamos conseguir juntar 640 mil. ó, conseguimos dinheiro para poder fazer as corretivas. O fundo, agora sem brincadeira, a resolução que estabelece o fundo de reserva do CSC, ela estabelece que é para contingências, para garantir o serviço disso. Inclusive, contingências como essa, de um erro brutal orçamentário que nós tomamos em 2014, a partir de uma decisão corrige pela inflação. Sobra 9.730. Pô, então vamos fazer evolutiva com isso. O ponto de função, minha gente, custa 640 reais. Um ponto de função. Vamos para frente. E aí vem a terceira, que é a nossa segunda análise a partir de uma proposta da área técnica que nos apresentou. E tem aqui um curso de oportunidade interessante que a gente precisa de fato avaliar. O que é isso? Isso nada mais é do que internalizar uma infraestrutura que se chama data center. Hoje, todos os nossos dados, eles estão arquivados num data center virtual. Nós temos um contrato com a Amazon, que a partir de dezembro, de outubro deste ano, vai passar para aqueles 126 mil reais mensais que eu tinha colocado ali. Custa 60, vai passar para 126 mil reais mensais. E aí a área técnica chega para a gente e diz assim, por que a gente não internaliza parte desse data center? Nesse data center, nós temos diversos servidores virtual lá na Amazon. Na Amazon. A ideia é que a gente pegue parte desses servidores e coloque dentro do CalBR, de forma física. E deixe somente alguns com alguns dados que são estratégicos e são interessantes que fiquem efetivamente na nuvem. Para isso, é necessário fazer um investimento da ordem de 743 mil reais. Assim, tá, e daí? Não, então, vamos ver aqui o estudo de viabilidade financeira disso. Será que isso é viável e não é viável fazer efetivamente esse investimento? Nesse estudo de viabilidade, a gente percebeu que já fazendo esse investimento, já em 2015, nós vamos ter uma economia no orçamento do CSC de 178 mil e 554 reais. Nos anos seguintes, essa economia parte para um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, 892, porque aqui faltam os três meses que nós estamos estabelecidos aqui. Dois meses estão estabelecidos ali. Na ordem de mais ou menos um milhão e 70 por ano, efetivamente, de economia. Passa, Renato. A aquisição desse equipamento vai nos exigir a compra de um software e de outros equipamentos, né, que tem que estar nesse curso de viabilidade aqui. Aqui é um software de unidade backup, equipamento, e aqui é a parte de energia elétrica, que apesar de estar no bolo da conta de energia elétrica educal, né, mas para viabilidade está aqui computada, né. Então, a gente começa a ter uma economia de 176 para viabilidade, né, 176, 800, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, 890 mil por ano de economia a partir deste investimento que a gente está fazendo. Vai, Renato. Fizemos a depreciação desse equipamento, porque vai chegar uma hora que a gente vai precisar trocar. Depreciamos esse equipamento em cinco anos, né, partimos então para o resultado líquido a partir disso daí. Vai, Renato. Voltamos com a depreciação para dentro do estudo, porque a depreciação ela não é desembolsável, né, então a gente voltou com ela para dentro do estudo para poder acabar o estudo de viabilidade, depreciamos, chegamos lá com um saldo residual de 37 mil da compra desse equipamento em cinco anos. Vai, Renato. Isso, minha gente. Vai, Renato. nos dá uma taxa interna de retorno de 128%. Um recurso de 2 milhões na ordem de 2 milhões e 500 trazido a valor presente com valor nominal de 4 milhões e meio mais ou menos de economia em cinco anos. Esse cenário nos dá a seguinte reflexão. é irresistível do ponto de vista financeiro não fazer esse investimento. Economizar em cinco anos 5 milhões de reais de aporte que nós faríamos no CSC e o CalBR vai economizar 20% disso é irresistível não fazer do ponto de vista financeiro. Para não dizer outra coisa. Vamos, Renato. Então, gente, com a internalização da infraestrutura nós temos uma necessidade de aporte de 743 mil reais e qual é a proposta? Que o CalBR faça esse aporte a título de empréstimo ao CSC. Por que o CalBR? Porque aí tem aquela história da janela de oportunidade que eu tinha comentado com os senhores no início. Só será possível comprar esse equipamento na qualidade que ele tem até outubro desse ano. porque fecha essa janela que é uma ata que nós teríamos que aderir a partir daí. Faríamos esse aporte a título de empréstimo economizaríamos como eu acabei de demonstrar 178 mil reais já para o orçamento de 2015. Vai, Renato. Resumo. Tínhamos uma economia de 640 economia não tínhamos um aporte de 640 tirados do fundo do CSC conforme a resolução estabelecia 178 desta operação financeira somaríamos então 819 mil reais que nós colocaríamos no orçamento da fábrica de software. Aí conseguiríamos chegar até dezembro com a fábrica de software fazendo o seu trabalho das atividades corretivas mais algum recurso para fazer algumas atividades evolutivas dentro do SICAL. Ah, Renato. Então, é a efetivação das decisões. O que é isso? Isso daí é um comparativo de como é que isso seria ressarcido por exemplo ao CalBR e efetivamente o impacto disso. Então, nós temos um fundo de reserva de 640 mil reais a proposta é que ele seria pago em 12 parcelas mensais ele seria ressarcido ou seja, seria restituído novamente ao orçamento do CSC em 12 parcelas mensais e 743 mil em 24 parcelas mensais. Esse 743 mil ele seria corrigido pelo NPC ou seja, o CalBR receberia o recurso corrigido. Obviamente. Vai. Os pagamentos como é que seria feito? Passa, Renato. Então, de janeiro a dezembro do ano que vem começaríamos agora em 2016 nós teríamos o aporte sendo feito pelos estados ao CSC o montante de 125 mil reais para cobrir essas operações que seriam 37.600 e pouco com relação ao contrato de data center que vai sobrar o contrato ainda tem um contrato de data center lembra que ficou uns servidores lá na nuvem ainda né? E nós saímos de 126 mil para 37 mês né? Botaríamos 53 mil reais restituindo o fundo que nós pegamos de 640 mês a mês pagaríamos o CalBR 34 por mês ou seja o aporte seria de 125 mil reais menor menor do que eu gastaria só com prestação mensal jogado fora do data center do contrato do data center que era de 126 mil reais passando para o ano seguinte então o fundo de reserva por esta conta chega em dezembro de 2016 já estaria pago o fundo de reserva restituído na ordem de 640 mil reais no ano seguinte sairia o custo do fundo de reserva porque ele já estaria pago em dezembro passaria somente os outros dois custos o data center e o CalBR a prestação então o aporte cairia para 71 mil para todos os entes em dezembro de 2017 ainda dentro dessa gestão estaria o recurso do CalBR os 800 e poucos mil reais que seriam corrigidos estaria o aporte do CalBR que foi feito em empréstimo sendo totalmente ressarcido a partir daí ficaria então o contrato de 34 mil reais no ano que seria só aqueles dois aqueles dois servidores estariam em nuvem e nós estaríamos com o nosso equipamento né internalizado com os nossos dados na segurança da nossa sede isso é só um demonstrativo para mostrar a viabilidade desta operação vai vai Renato então um resumão geral disso aí do fechamento nós tínhamos então o orçamento de 696 lembram os senhores no início botaríamos daquela proposta 2 640 do fundo mais 178 da proposta 3 que já sobraria este ano certo da economia do aporte de 743 vai colocando totalizando então uma 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 proposta orçamentária que iria para 8 milhões e 350 mil reais fechando o ano de 8 milhões e 350 mil reais e aí eu gostaria de chamar de novo a atenção para esse número nós começamos o orçamento de 2015 com 6 milhões e 440 mil reais por uma decisão que tomamos em 2014 de simplesmente corrigir a inflação estamos vendo que a necessidade de 2015 Napoleão 8 milhões e 350 qual é qual é qual o impacto de uma decisão errada que a gente toma às vezes e ter que ficar fazendo toda essa ginástica dentro de um processo orçamentário para conseguir cumprir com aquilo que a gente se propôs a cumprir porque o que a gente se propôs a cumprir está escrito aqui do lado o que a gente se propôs a cumprir está aqui a gente só esqueceu de botar dinheiro então eu queria fazer essa apresentação inicial para vocês para mostrar uma parte do orçamento do CSC uma parte do orçamento do CalBR que é o CSC que necessitou de reformulação na aprovação da reformulação orçamentária da gente que está aqui e aí eu gostaria de passar a segunda apresentação Filó me ajuda pode passar bom essa é curta estamos aí então nós vamos conversar sobre as premissas da reformulação orçamentária e a programação essa é essa reprogramação do CalBR aqui já são números mais gerais de toda a reprogramação com as comissões enfim com todas elas eu só destaquei no início a do CSC para os senhores terem uma ideia efetiva da necessidade que às vezes a gente tem que fazer no orçamento vamos para frente as premissas os senhores já estão cansados de conhecer são basicamente aquelas que a gente que a gente utiliza para a própria programação do orçamento revisão e adequação do plano adequação da destinação dos recursos estratégicos face às alterações incorporação do incremento de receita de arrecadação na forma destinada para o exercício 2015 revisão das demais receitas que compõem o cenário incorporação de recursos oriundo de saldo de exercícios anteriores todas aquelas necessidades que a gente tem ao tomar a decisão de fazer uma reprogramação revisão das metas limites resultados indicadores estabelecidos nos projetos atividades de direcionamento dos objetivos estratégicos que são aquelas que a gente está cansado de conhecer tornar a fiscalização um vetor de melhoria com o mínimo de 20% todos aqueles percentuais em isso mínimo de 3% para patrocínio daquelas que a gente efetivamente conhece vai incorporação dos valores destinados ao fundo de reserva do CSC sobre 10% isso aqui é novo por que isso aqui está nessa diretriz dessa reformulação porque nós criamos o fundo de reserva do CSC a resolução que criou o fundo de reserva do CSC foi posterior à decisão de quando nós criamos o orçamento 2015 entendeu então a gente precisa agora a gente precisa dar legalidade aos 10% do fundo de reserva do CSC vai participação enfim participação do CAUF no fundo de apoio aplicação de 55% do gasto pessoal isso aqui vocês lembram da última na programação 2016 a gente fez uma flexibilização lembra da flexibilização que era tirar deste compito os gastos com plano de saúde lembra para poder melhorar para os estados conseguirem chegar no teto de 55% e os 2% de prática para o fundo de reserva de contingência vai programação do CAUBR então está levando em consideração esses objetivos estratégicos que são os dois nacionais mais esses três que a gente hoje atua vai essa reformulação ela está compreendendo em 87 iniciativas estratégicas com os recursos montados em 46 milhões representando um acréscimo de 7 ou 17,8% da reprogramação 53 projetos para os quais são direcionados 15 milhões em 34 atividades com 41 milhões inclui 7,3 milhões para aquisição da sede incremento de 4,3 milhões inclui 8,3 8 milhões na ordem de 8 milhões para atividade de manutenção do CSC aí assim mas como é que é 8 milhões para atividade do CSC é que 80% disso a gente é restituído pelos estados lembra os estados pagam 80% disso aqui mas é porque o CSC é o orçamento do BR não é um orçamento solto inclui 904 mil para o Fundo de Apoio Financeiro vai pontos recursos para suportar a reprogramação do plano de ação 46 milhões 27 milhões são as receitas de arrecadação de anuidade R&T taxas e multas crescimento de 10,7% 10,7% 2,1 milhões receitas de aplicações financeiras crescimento de 5,6 7 milhões outras receitas enfim 11 milhões receitas de exercícios anteriores crescimento de 62 estão pedindo para acelerar aqui vai Renato então um resumo dessa reprogramação as comissões ordinárias especiais fiz aqui em blocos gerais números gerenciais para os senhores sai de 5 da programação milhões sai de 5 milhões para 5 milhões e 200 o impacto da programação de 1,2 quer dizer CEAU sai de 6,913 ficou a mesma coisa o plenário ficou a mesma coisa administração e gestão de 31 para 38 total do CAU-BR sai de 39,403 para 46 46,400 e pouco ou seja esse total qual foi a decisão que impactou essa reprogramação a incorporação do nosso superávit para dentro do orçamento para uma decisão que a gente poderá tomar de aquisição da sede e essa decisão que a CPFI tomou se baseia por uma análise da conjuntura que a gente está observando já houve por duas vezes manifestação do governo formal do governo em observar os orçamentos dos conselhos todos os conselhos profissionais numa tentativa com encaminhamento inclusive de projeto para o inseto de planejamento de buscar esses recursos que estão imobilizados para dentro do orçamento da União numa atitude de conservadora a CPFI está trazendo a proposta de nós incorporarmos os orçamentos e de fato buscarmos empregar isso em imóvel e mobilizar de fato isso antes que qualquer movimentação possível dessa possa nos pegar de calça curta essa é a nossa proposta de programação passa a filó aqui é só um resumo dos limites que estão estabelecidos nessa estamos aplicando 36% de fiscalização isso aqui envolvendo todos os investimentos de 20% que a gente faz no CICAL e tudo mais 11% comunicação 11% patrocínio 3% objetivos estratégicos 18% fundo de reserva contingência 2% despesa pessoal 37,9% e capacitação 3,3% aí foi obrigado podia botar a proposta de texto da deliberação seu presidente bom deliberação plenária dpabr número 014 aprova a primeira reprogramação do plano de ação e orçamento do calber de ex-2015 o plenário do conselho de arquitetura urbanismo do Brasil calber no exercício de suas competências e prerrogativas de que trata a seção 1 do artigo do regimento geral do calber reunido ordinariamente em Brasília no dia 28 de agosto de 2015 após análise do assunto e epígrafe considerando que compete o plenário do calber apreciar e decidir sobre o orçamento do calber e suas reformulações orçamentárias a abertura de créditos suplementares a transferências de recursos financeiros do calber considerando as diretrizes para a elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do cal no exercício de 2015 elaborado pela assessoria de planejamento do calber e deliberou aprovar a primeira reprogramação do plano de ação e orçamento do calber no exercício de 2015 em anexo Brasília papapá Obrigado Anderson Então em discussão a colega Lana está inscrita Bom eu tinha compreendido perfeitamente conselheiro Anderson e fico impressionada como o conselheiro Janot colocou como que a gente inverte as coisas e o desgaste é enorme porque se tivesse colocado isso primeiro já teria visibilidade dos cargos e a da onde ia sair o dinheiro mesmo que as pessoas não concordassem mas teria clareza do recurso financeiro então eu acho que foi o que eu coloquei inclusive eu não coloquei que tinha prioridade de um assunto sobre ele então para mim as coisas são muito claras precisa-se do investimento como que será feito esse investimento então isso para mim é de uma clareza absoluta até porque a gente presta conta então a gente tem que saber de onde vai sair para mim é muito claro inclusive o presidente do Ceará perguntou e aí você vai votar contra ou favor eu não sou contra a informatização a ria eu não sei é como nós vamos pagar até agora contra eu não sou então para mim há uma inversão em determinados momentos que fica muito difícil e a discussão fica estéreo agora uma outra coisa é ficou claro aí que haverá um empréstimo e que depois haverá um superávit certo e que e esse superávit no próximo ano que começa agora de 78 mil e haverá no próximo ano você reporá fazer fará o K.O.BR fará a reposição ou seja pagará esse esse investimento não é isso não deixa eu tentar entender a sua pergunta é porque de fato a questão financeira às vezes as palavras elas podem se confundir talvez esteja no problema e seja na palavra superávit o que você quer efetivamente me dizer ficou claro que haverá um empréstimo e você quer saber como é que isso vai retornar é se isso vai retornar óbvio vai ter vai ser retornado passa a apresentação aqui que eu vou esclarecer novamente aqui Anderson veja ela estava reclamando que isso deveria ter sido apresentado antes que ela teria entendido o outro não mas agora acontece o seguinte aquilo que nós discutimos e decidimos antes é que entrou aqui para entrar aqui a gente tinha que ter decidido antes só um minuto não pois é porque assim os recursos eles estavam aquela decisão que baseou a colocação da colega Gislane da COA foi decisões que independiam daqui aqui eu só demonstrei da onde ela tirou mesmo da mesma fonte que ela tirou eu disse o orçamento era esse porque foi isso a decisão dela estava o esclarecimento a sua pergunta foi ela Lana saiu daqui dessa decisão dessa deliberação e dessa nota técnica isso com relação ao investimento Lana que será feito pelo CalBR a título de empréstimo o CalBR ele colocará dentro do seu próprio orçamento dentro do seu próprio orçamento 743 mil reais para fazer a aquisição de um equipamento que será patrimonializado para ele perfeito a título de empréstimo para o CSC por quê? porque esse equipamento ele precisa ser rateado o custo dele certo? só que os estados vão pagar esse equipamento mês a mês durante os anos de 2016 e durante os anos de 2017 como? eles pagam dois boletos eles pagam um boleto que é o custo para custear todo o CSC e pagam um boleto do fundo de apoio então a proposta que está à frente é que saia do fundo de apoio como saiu os valores para poder efetivamente ressarcir essa situação entendeu? então será pago mês a mês até 2017 e esse valor ele está corrigido será corrigido então o CalBR ele não terá perda financeira nenhuma certo só que não é fundo de apoio é fundo de contingência opa apoio não não é apoio não fundo de reserva fundo de reserva é o fundo de reserva aquele para as contingências alguma inscrição mais? não? os colegas estão bem informados podemos entrar em regime de votação? votar né? então por favor pode pôr na tela que tem assuntos de interesse dos calos estaduais que tem que ser aprovados em seguida também que tem que ser discutidos e aprovados em seguida também então vamos lá isso está bem entendido os colegas que acompanham a proposta da CPFI e o relato aqui apresentado digitam um para aprovar os que não concordarem dois para não aprovar e a abstenção três então em regime de votação por favor digitem seus votos Rio de Janeiro Bahia instituições de ensino concluída a votação então aprovado com 21 votos você que ouve Bahia não votou então quer fazer declaração de voto então? pode ser? pode ser né? declaração de voto Bahia colega Hugo não, não já encerrou mas pode fazer a declaração aprova não aprova você abstém aprova então aprovado com 22 votos um voto contrário e uma abstenção então muito obrigado vamos na sequência Anderson desculpem a pressa só para a gente ver que de repente se nós conseguirmos fechar a pauta nós economizaríamos aí uns cento e poucos mil reais aí de uma reunião extraordinária Anderson é essa ou é essa aqui? essa ou é? essa aqui então vamos lá o antigo item 7.2 projeto de resolução que altera o anexo 2 da resolução Cal Brasil número 71 devolvo a palavra aqui para o colega Anderson e na sequência teremos o 7.4 que é da primeira reprogressão de 2015 dos calos estaduais vamos lá vamos tentar viu Anderson na medida do possível você agiliza um pouco não porque na brincadeira são mais de 100 mil reais que a gente economiza se conseguir concluir essa pauta para não fazer uma extraordinária que é para os calos estaduais poderem concluir seus orçamentos para o ano que vem entende? vamos lá gente bom essa apresentação os presidentes também já conhecem então vamos lá bom esta é esta é a proposta gente orçamentária para 2016 do CSC certo? como os senhores acabaram de perceber naquela primeira apresentação com relação a reformulação e aí eu pedi atenção aqui dos conselheiros federais para isso o orçamento partiu de 6.854.000 lá que foi previsto inicialmente lembra? com a inserção do superávit lembra Lana? botou o superávit de 447 e tal o que aconteceu? foi para 854 com toda aquela reformulação que a gente estabeleceu há pouco lembra dos 8.350.000 pegamos o fundo internalizamos os data centers papá chegamos a 8.350.000 no por orçamento 2015 então o orçamento 2015 ele foi previsto com 6.800.000 e pouco nós vamos realmente necessitar de 8.350.000 aqui decidiu-se em simplesmente corrigir pela inflação aqui é a nossa realidade que nós precisamos sabe Napoleão? que a gente de fato precisa para poder fechar o ano que a gente acabou de aprovar 8.350.000 então eu tenho uma proposta de orçamento para o CSC que é o seguinte o que está em azul são as mesmas atividades que foram exercidas estão sendo exercidas agora em 2015 para ficar mais tranquilo para os senhores poderem perceber as mesmas atividades e o que foi feito com essas atividades aqui? a gente aquilo que era encargos de pessoal estagiários contratos continuados como implanta como teleatendimento qualificado a gente pegou e foi no contrato e viu qual era a correção para 2016 e aplicou a correção de pessoal aplicamos a inflação todos aqueles índices que a gente normalmente aplica para poder virar o ano em qualquer orçamento público chegamos aqui no orçamento da fábrica onde a gente percebeu a necessidade desse ano de 2015 o que nós fizemos? pegamos os 2 milhões que estavam fechando agora em 2015 que vai fechar em 2015 se nós necessitamos disso em 2015 conservadoramente sem inventar moda nós vamos minimamente tentar repetir esse número do lado de cá e para tentar checar o que nós fizemos? fomos para dentro da área técnica e eles fizeram uns levantamentos com algumas possibilidades corretivas evolutivas e vimos que o número ficou muito próximo saiu de 272 para 209 então esse número está bom e aí estabelecemos que nós vamos gastar no ano de 2015 2.109.000 reais com relação a isso geotecnologia aqui foi feito um estudo pela área de geotecnologia do Igeo a necessidade de evolução do sistema contou lá a quantidade de pontos de função que seria necessário para cada atividade daquela multiplicou pelo valor do ponto de função que a gente tem no contrato já corrigido pela inflação para 2016 e deu esse valor aí e colocamos ele aqui data center o valor que nós vamos gastar nos data centers que a gente acabou de ver e aí e aqui os outros equipamentos que serão necessários para o data center poder funcionar vai para frente e aí nós demonstramos a gerência do CSC nos trouxe aquelas atividades que seriam inovações principalmente com relação às atividades de 2015 ou seja a cada ano a gente precisa pensar em inovar as atividades crescer enfim estabelecer um novo padrão de qualidade cada vez maior na gestão desse negócio que é compartilhado para fortalecer isso então tem atividades aqui com relação a capacitação e treinamento de pessoal para isso por exemplo nós tivemos que contratar a FATO a FATO a FATO é uma empresa que está nos ajudando a contar a verificar se a fábrica de software está de fato nos faturando aquela quantidade de ponto de função que é real na hora de executar aquela atividade por quê? porque nós não temos gente capacitada internamente ainda para nos ajudar a contar então aqui por exemplo está previsto esse tipo de treinamento e outros outros treinamentos para o desenvolvimento do software necessários lá dentro sistema de informação e infraestrutura de TI e de gestão dois ou três contratos com relação a esse tema como links de internet que são necessários para poder transitar efetivamente esses dados como troca de cabeamento necessários para que o data center que a gente acabou de aprovar possa efetivamente funcionar junto com o corpo de desktop somente do CSC e não inteiro do CalBR para ele poder ter o funcionamento três software de planejamento estratégico hoje os senhores preenchem 333 planilhas na hora de desenvolver o planejamento o plano de ação dos senhores que dá origem ao orçamento na hora de executar o planejamento para 2016 por exemplo que está sendo que hoje é coordenado e apoiado pelo CalBR através da da Filomena há pouco nós tivemos a presença aqui do do Tribunal de Contas nos chamando a atenção da necessidade de informação detalhadas a respeito inclusive do planejamento do cumprimento dos planos de ação que a gente desenvolve esse software vai facilitar em muito o nosso trabalho por quê? porque todo o plano de ação por ele será feito ele vai buscar as informações de todos os sistemas operacionais que nós temos para montagem eletrônica do próprio orçamento na hora de executar o orçamento ele vai voltar com as informações da baixa nas atividades nas metas que efetivamente estão sendo realizadas nós vamos poder acompanhar para e passo como anda a execução orçamentária dos estados acompanhar para e passo como anda a execução dos planos de ação dos estados do CalBR qual é o nível de execução que essas atividades estão sendo feitas emitir relatórios com muito mais facilidades inclusive os relatórios de gestão TCU enfim todos aqueles sistemas integrados que a gente tem por isso a gente está prevendo a possibilidade de compartilhar esse sistema com todos os estados manutenção do portal de transparência e manutenção da prestação de contas trimestrais impostos aí pela lei representando o TCU acabou de vir aqui dizer isso os senhores acabaram de assistir uma apresentação pela manhã exatamente sobre isso como é para todos compartilhar Napoleão compartilhar o CalBR já fez os investimentos iniciais para chegar até ali agora precisa manter esse negócio e está ali estabelecido o que efetivamente vai fazer e os investimentos que o CalBR fez está previsto de ser ressarcido nesse orçamento através do fundo de apoio da mesma forma que o data center que a gente acabou de decidir rede social corporativa o Simão fez uma brilhante informação e palestra sobre o que é a RIA quais são os passos que a RIA vai dar a rede social corporativa estamos prevendo 50 mil reais para começar essa conversa começar essa conversa implantação do GED esse é o gerenciador eletrônico de documentos que a Mirna vem tentando nos convencer enfim da necessidade do gerenciamento eletrônico de todos os nossos documentos para a maior agilidade nossa que também estamos fazendo a proposta o colegiado fez a proposta de inserir e como é para todos no colegiado como é para todos no CSC e o estudo de viabilidade técnico financeiro para o CSC que é o estudo que o presidente Haroldo acabou comentando aqui no ponto anterior ou seja será que este modelo do CSC no CalBR é o melhor modelo? Será que não existe um outro organismo capaz de absorver a gestão do CSC que não seja o CalBR e o CalBR fica do lado e vira parceiro desse negócio e comece de fato a também cobrar contribuir do jeito como contribui hoje mas sem o peso da gestão disso que de fato é um fardo pesado para poder fazer então tem um negócio mais ágil hoje nós fazemos a gestão do CSC por uma questão meramente circunstancial não tinha ninguém para fazer e dois porque aqui tem um fiscal de cada estado não tem outro lugar na estrutura do conselho que tem um fiscal de cada estado que são os conselheiros federais é por isso que está aqui não tem outro motivo a não ser esses dois que a gestão está aqui então esse estudo vai nos trazer a luz desta possibilidade existe um organismo capaz de fazer qual é o custo operacional desse organismo é muito mais alto do que estar no CalBR para que a gente possa ter clareza tranquilidade como gestor responsável que somos de tomar uma decisão correta a respeito disso esta conta minha gente monta em 12 milhões 291 mil reais vamos isso representa um incremento de 47,2% referente ao orçamento que nós precisaremos e acabamos de definir de 8 milhões de 350 que é o orçamento de 2015 vamos para frente vai mas Anderson e esses contratos representam o que? e aí eu gostaria de rememorar com os senhores esses contratos suportam o SICAL esses contratos suportam a infraestrutura de TI esses contratos suportam a GEC tecnologia o IGEL esses contratos suportam a rede integrada de atendimento que é a RIA e esses contratos todos suportam sistemas administrativos financeiros só o SICAL minha gente esses são serviços entregues por esses contratos olha o serviço registro alteração de pesquisa de profissional tramitação em pesquisa de documentos registro no caso da ética registro de controle de processos desdisciplinares geração declaração negativa de antecedentes desdisciplinares geração em pesquisa de cate de acervo técnico certidão de acervo técnico de acervo técnico atestado de equitação de PJ de equitação de pessoa física e por aí vai geração de pesquisa de RRT simples mínimo multipensal derivado extemporânea atividade exterior modo de fiscalização registro de controle de processo de fiscalização documento de fiscalização relatório de fiscalização notificação autoinfração geração de pesquisa de registro de direito autoral registro alteração pesquisa de instituições de ensino inclusão alteração pesquisa de boleto ressarcimento alteração pesquisa de usuário permissão geração de relatórios gerenciais só o SICAL vai infraestrutura de TI o que está aí dentro serviço de conectividade de links de internet infraestrutura de transmissão de imagem de processamento de dados serviço de hospedagem data center revitalização do cabeamento implementação do IGEL não está dentro aqui o BI que já foi tirado inclusive pelo próprio colegiado está errado implantação dos escritórios de projetos uma série de atividades passa para não ser cansativo do IGEL todo o IGEL o GIS coletor o MOBIARC vai as possibilidades que o IGEL traz a rede integrada de atendimento está lá o teleatendimento qualificado os projetos que vão desenvolver a rede social corporativa com a parte de pessoal para pensar nisso o atendimento virtual com relação ao teleatendimento qualificado elaboração dos procedimentos operacional padrão elaboração tutorial material de serviço gestão de carta de serviço vai modo sistema administrativo sistema de gestão contábil sistema de gestão orçamentária sistema de gestão patrimonial almoxarifado compra contrato licitação passagens diárias prestação de contas TCU ou seja uma série de serviços que esse contrato suporta portal inclusive da transparência como nós podemos ter observado vai então o orçamento que suporta esses contratos de 12 milhões 291 dá suporte a um fundo de reserva na ordem de 1 milhão 229 que vai suportar as restituições que falamos há pouco o desenvolvimento do modo de prestação de contas trimestral Napoleão aquilo que eu comentei há pouco contigo aqui certo que já foi feito na ordem de 47.850 o desenvolvimento do portal da transparência 79 e a parcela do data center que é 50% do valor porque é só este é o orçamento de 2016 como vai ser pago em dois anos 50% do valor da ordem de 411 mil reais e isso tirado do fundo de reserva que tem que ser depositado sobra 662 mil reais vai que é o valor de reposição dos 640 mil do fundo que nós estamos utilizando em 2015 vai esse é o impacto do orçamento de 2016 os estados que estão os que estão em azul são os básicos só para dar uma destacada essa programação da arrecadação percentual sobre arrecadação vai esses são os valores de contribuição do CSC por estado por exemplo o Acre vai pagar 16.156 reais por ano por aqueles serviços 1616 meses por aqueles serviços eu listei há pouco e por aí vai deixar um pouquinho aqui na tela para os senhores os conselheiros poderem perceber de que valor nós estamos dizendo e isso custa 9,67% da arrecadação do estado todos aqueles serviços custam 9,67% da arrecadação do estado vai era essa a apresentação acerca do orçamento que está sendo proposto para cumprimento das atividades do centro de serviços compartilhados seu presidente obrigado Anderson então em discussão inscrições colega Wellington eu tenho a minha preocupação assim não tem nenhum documento dos presidentes qual o posicionamento deles relacionado todas essas modificações que estão ocorrendo aumento de custo comprar data center como é que veio todas essas histórias teve algum erro de gestão durante esse processo eu não sou contra essas coisas de ser jogada no final de uma plenária se a gente ter realmente um acesso dessas informações só que não dá para a gente pegar e analisar isso profundamente e aí uma contribuição de 10% no momento atual acho retirar dos casos o F é muito complicado eu acho colega Tito é bom os presidentes tem uma uma representação nesse no grupo gestor então não vou falar aqui como representante tem alguns dos representantes presentes vou falar como coordenador atual coordenador fruto da nossa conversa que nós tivemos ontem ontem nós tivemos uma reunião que não foi programada em no último fórum em Recife ou seja não era uma reunião programada com grande antecedência e eu recebi um telefonema do colega Anderson do meu estado ontem de manhã solicitando uma inclusão na pauta no mesmo ainda de manhã que a gente conseguiu fazer isso às 11 horas para que a gente tivesse acesso a essa proposta de orçamento de fato a parte anterior no que trata de reformulação do orçamento do ano deste ano tinha sido visto em Recife mas a proposta para o ano que vem nós vimos e debatemos ontem em função disso nosso debate apesar de muito intenso e interessante ele foi muito raso o nosso acesso a um detalhamento maior até pelo tempo foi impossível seria possível abrir aquela tabela que foi apresentada aqui da composição de curso não 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 que detalhe os projetos isso isso aí por favor o que nos preocupou bastante nós saímos de um orçamento que começou o ano com 6 milhões e 400 ali aqueles 6,800 ele já é com acréscimo de um reserva na sobra do castro do ano anterior fechamos o ano com 8,350 e aí eu concordo com o colega Anderson quando diz que talvez tenha sido fruto de um planejamento inadequado ou qualquer coisa que valha nós estamos aprendendo a compreender a nossa estrutura faz sentido e aí a gente passa cria já de cara uma proposta que onera e que incorpora projetos onera não mas que incorporam projetos todos aparentemente muito interessantes e que vão para um valor de 12 milhões quase 13 12 milhões e 300 ali ou seja passamos no mesmo ano de 6 milhões e 400 para 8,350 e já propondo para um ano depois no início do ano seguinte já começar com o dobro do valor ou seja isso não me parece um planejamento mais detalhado possível se a gente aí eu faço a seguinte pergunta cada um que for votar aqui e comprometer o conselho com esses valores tem certeza absoluta do que está lá dentro eu vou pedir para abrir a apresentação da reformulação orçamentária do CSC aquela página que mostra os relatórios de investimento eu posso continuar o análise do projeto de investimento a TI o payback é possível 2015 eu queria elogiar muito aquela essa tabela eu queria elogiar muito uma apresentação como essa porque essa é uma apresentação onde a gente tem certeza que um projeto ainda que tecnológico mas poderia ser de qualquer ordem ele não só é viável como interessante ou seja nós temos números e uma metodologia que analisou o projeto tornou ele claro para a gente embora eu tenha impressão e aí só impressão não tenho certeza de que talvez tivesse algumas modificações que me parece que o impacto de algumas consequências ou seja se eu vou ter que contratar algum cabo para ligar esse equipamento esse cabo talvez tivesse que estar aí não tenho certeza de como foi essa metodologia mas eu tenho certeza que mesmo isso mesmo as surpresas não impactariam negativamente esse é um projeto de sucesso para a gente vale a pena contratar aí a minha pergunta é a seguinte vocês tem certeza que os outros projetos terão essa mesma viabilidade? eu não tenho essa é a primeira questão eu e desculpe obrigado pela correção o fórum não tem essa certeza gostaríamos de ter e estamos abertos a conversar não há nenhuma restrição a conversa é bom deixar bem claro só não temos não tivemos condições de fazer essa avaliação essa incerteza neste momento nos preocupa vocês podem enxergar falando aí para os conselheiros federais verificarem em seus estados uma informação que eu não sei se é válida mas eu vou dizer do meu estado até maio nós estávamos com uma arrecadação de RRT as RRTs pagas que eram 10% maiores que o mesmo período do ano passado junho e julho elas representaram 75% desse mesmo período ou seja uma clara demonstração que nesse período houve uma queda e olhando um pouco o cenário nacional pouca chance disso mudar radicalmente até o final do ano mas eu não tenho condição de avaliar isso eu não sou nem especialista desse assunto nem temos talvez uma série histórica mas me parece que passar de 6 milhões e meio para 12 milhões e 300 tendo este cenário muito preocupante é óbvio vou repetir que todos esses projetos são absolutamente sedutores e de interesse eu só não consigo ter certeza de que a gente vai conseguir pagar ou o impacto para pagar isso são todos compromissos graves ou seja não dá para você contratar e falar olha agora não dá mais a receita mudou essa é a preocupação dos presidentes eu não como eu falei eu não faço parte do comitê gestor então estou falando da primeira leitura mas foi exatamente isso e se algum colega quiser se pronunciar fique à vontade colega Cássia depois colega Sander mais uma vez eu me sinto constrangida neste plenário não me sinto sinceramente nem um pouquinho com certeza de votar isso até e também gostaria de saber lógico que a gente tem qualquer um é passível de erro e toda vez que vem apresentar números ao plenário por mais que a gente discuta converse a gente acredita muito na comissão que assim planeja e hoje eu tive aqui uma declaração do próprio coordenador da CPFI que houve erro nesse planejamento no ano passado e que de repente eu votei induzida a esse erro por não ter tanto conhecimento sobre essas peças então hoje do jeito que foi me apresentado e diante desse valor de dobro que foi apresentado aí eu não me sinto sinceramente nem um pouquinho segura em votar se for pra votar agora isso eu sinceramente vou votar não e posso estar votando até errado como votei no semestre passado de repente errado numa programação que me foi passada como certa então sinceramente fica aqui esse registro infelizmente eu não sou da comissão então eu não me sinto à vontade de votar obrigado Cássio colega Sanderland eu fico um pouco também um pouco preocupado também acompanho a opinião do coordenador do foro de presidentes e fico preocupado como é que vai ser essa reprogramação dos caos porque já tem muita coisa já aprovada e para reprogramar isso de última hora pode ser problemático também eu ando do mesmo jeito que a Cássio também não me sinto ainda seguro em relação a isso a variação que era poucos a diferença muito pouca pela opção que foi votada na terceira mas para essa que é praticamente 4, quase 5 milhões uma diferença muito grande só queria deixar essa informação Obrigado Sander eu devolvo a palavra aqui ao colega Anderson não temos mais inscritos para esclarecer volta lá nos projetos que o Tito comentou há pouco esses são os projetos que foram trazidos pelo colegiado de governança cujo tem representação deste plenário e dos presidentes dos estados não há invenção aqui tudo que está aqui em azul não há incerteza absoluta tudo que está aqui em azul foram atividades extremamente necessárias para o funcionamento que foram aqueles por isso que eu fiz questão de mostrar os serviços qual é a incerteza? é se o SICAL deve ou não entregar aqueles serviços se o IGEL deve ou não entregar aqueles serviços é dessa incerteza que nós estamos falando aí nós temos que zerar o assunto que incerteza? agora com relação aos verdes é para aprimorar os serviços e eu fiz aqui uma breve explanação sobre o que é cada contrato desse ontem com os presidentes que é onde vai gerar o maior impacto dessa situação a colega Mirna colaboradora do conselho teve oportunidade de explicar mais detalhamente cada um deles sobre qual seria o objeto de cada contrato desse aqui e posso assegurar os senhores não há nada aqui que os arquitetos brasileiros não necessitem que o colegiado de governança cujo tem a representação deste plenário e dos presidentes decidiu que precisem portanto não há incerteza com relação à viabilidade desses projetos problema não tem absoluta incerteza nenhuma com relação aos números sem problema nenhum é um número que o colegiado traz a partir de orçamentos feitos que certamente sem nenhuma dificuldade podem ser avaliados podem ser podem ser questionados sem problema nenhum o que o colegiado está trazendo é uma incumbência dada por esse plenário de administrar isso e todos esses serviços todos esses serviços são de obrigatoriedade dos estados seria muito interessante que esses serviços com os valores as propostas dos serviços assim que o CSC deveria propor no orçamento dele do CalBR pudesse vir todos os presidentes mas eu não até agora em três anos quatro anos de gestão nós não percebemos os presidentes imbuídos desta necessidade eu acho que é a conversa que o Tito sempre pondera talvez a gente chega lá né com relação ao erro Cássia eu quis chamar a atenção do erro de uma decisão que nós tomamos e que se configura agora mas você não votou você não cometeu erro e você não foi induzido a erro não se você Cássia entenda se você se alguém este número não não é esse anterior volta não volta é porque deu fundamentalmente em uma rubrica né o problema deu em uma rubrica aqui era o orçamento inicial na outra apresentação beleza aqui aqui este número Cássia ele se configurou em junho em julho deste ano insuficiente para cumprir as necessidades que a gente demanda deste contrato por que que ele se configurou insuficiente né por que que ele se configurou insuficiente primeiro porque ele foi determinado por uma sobra na própria pois é na hora de se fazer o orçamento Cássia disse assim não se aumenta o orçamento coloca-se ali o que sobrar entendeu e aí é assim ó você tem você tem um determinado valor para botar a gasolina no seu carro você vai decidir se você vai conseguir andar com ele um ano ou seis meses você vai depender da quantidade que você vai andar por dia não é isso? foi isso que aconteceu você tinha um determinado valor para andar com a fábrica de software e aí nós a gestão do contrato a gestão do contrato foi tão responsável que chegou o momento e disse assim olha gente não vai dar para chegar ao final e aí fez todas as economias necessárias para que a gente pudesse e propôs uma solução financeira e propôs uma solução financeira sem que os estados pudessem botar a mão no bolso tivesse que botar a mão no bolso sem que tivesse botar um centavo a mão no bolso para conseguir chegar até o final rodar com o carro até dezembro aí está a responsabilidade do ato da gestão o que eu quero chamar atenção aqui é que não adianta entrar, virar para um orçamento de 2016 e dizer assim está muito caro a minha responsabilidade como gestor não me permite isso está caro por quê? qual serviço nós não teremos? não tem problema nenhum parece até que assim eu estou querendo forçar os estados a um orçamento caro absolutamente parece que o colegiado eu, o Jefferson estamos lá do colegiado o Osvaldo que tomamos essa decisão em conjunto queremos forçar os estados a um orçamento de 12 milhões absolutamente o que nós estamos trazendo aqui para os estados é uma informação a outra apresentação que existe uma necessidade de evolução do sistema a partir daqueles contratos e esclarecer aos colegas em uma reunião ampliada com a presença de quem vai gerir esses valores quem vai botar recursos nesses valores que são os estados inclusive o presidente que está aqui o CalBR e os nossos colegas conselheiros federais que existe uma necessidade de evolução do sistema daquilo ali agora se não acontecer não tem problema nenhum nenhum se não acontecer nós simplesmente vamos ficar sem capacitação vamos ficar sem um software do planejamento estratégico vamos ficar sem os serviços o mundo não acaba minha gente e se resolverem reduzir também o contrato da fábrica de software voltar para os 900 mil vamos de novo até julho é isso eu estou só estou só chamando atenção já já eu te permito eu só estou chamando atenção para a gestão do CSC o que aconteceu em 2015 e que nós não podemos mais tomar uma decisão para gerenciar esses contratos simplesmente baseado no aumento da inflação é de responsabilidade da gestão Cássia mostrar o que tem que ser feito e é de responsabilidade de quem decide dizer o que tem que fazer é só isso não tem mistério entendeu não tem mistério só um pouquinho presidente é que eu já estou indo embora eu tenho voo agora eu não vou mais poder ficar eu só gostaria de fazer uma sugestão pois não que um assunto tão importante como este que já tiveram outras plenárias que também foi assim que um assunto desse não deveria ficar para o final de uma plenária já que é um assunto importante e que tem que ser aprovado logo porque eu não posso perder meu voo eu tenho que sair daqui e daí Anderson eu entendo tudo o que você fala você até entende mais do que eu porque você já trabalhou nisso eu não agora uma coisa eu entendo de planejamento e tem uma coisa que eu acho que em planejamento é válido você ter estabelecer prioridades logicamente que tudo que você colocou é importante agora será que tudo que nós vamos ter que fazer será que é compatível com o recurso que tem para fazer tudo isso no ano que vem é isso que eu fico aqui a minha pergunta exatamente olha vamos ver aqui para a gente poder é é o Cássio se der para esperar um minutinho só vamos ir só numa síntese aqui olha no ano passado no ano passado nós tomamos uma decisão foi apresentado um orçamento os colegas acharam que era muito e foi reduzido esse orçamento naquele item lá de 900 mil que era justamente da fábrica de software então se vamos dizer a proposta era outra foi feita uma redução então trabalhamos com essa redução chegou agora não deu não deu o planejamento original estava certo estava correto mas as prioridades definiram que não deveria se investir naquilo então se reduziu acontece que todos os estados pedem fazem fila solicitando determinadas correções ajustes inovações no SICAL e essas coisas vão sendo feitas pessoal então não deu então o que é que está se fazendo agora está se mostrando o que é que é necessário vai se decidir o que é que vai se cortar não é vejam nesse ano eu quero aqui fazer um elogio aqui ao Anderson ao Renato o Andrei o Henrique enfim o pessoal do CSC foi um trabalho infernal aqui de dias e noites para fazer esses remanejamentos para não cobrar você se lembra Cristiano no início do ano você disse que tinha ouvido falar ouvido um boato que haveria um acréscimo eu falei assim não se tiver qualquer coisa vai ser discutida aqui antes de mais nada primeiro no colegiado depois aqui mas era por isso que já se sabia que não ia dar em algum momento isso ia acontecer então foi feito um esforço enorme enorme que eu testemunhei para que não houvesse essa necessidade de chegar para os estados não deu vocês vão ter que acrescentar mais dinheiro então se tentou uma alternativa muito depois de muito trabalho se conseguiu isso daí veja isso não vai poder acontecer todo ano Tito não vai poder acontecer todo ano então nós temos que enfrentar qual é a despesa e ver qual é a prioridade em cada estado e ver se o coletivo só um minutinho por favor e ver se o coletivo vai decidir por tal ou qual prioridade não só entre essas mas entre esse bloco e os demais blocos de necessidade dos estados e decidir como é que vai atender os colegas do estado o Cal Brasil tem que se retirar de diversas ações que está fazendo pelos calos estaduais ainda esse software por exemplo ali de planejamento estratégico vai evitar que não é só a Filomena a equipe inteira dela que fica trabalhando 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 a Filomena que vira a noite para fazer trabalhos que deveriam estar sendo feitos por esse software nos estados não aqui em Brasília entende então ela nós vamos ter que parar com isso porque ela está deixando a equipe dela está deixando de fazer coisas para o CalBR para atender os estados as carteiras profissionais até hoje o Cal Brasil está fazendo filtragem tudo que vem dos estados tem que ser filtrado aqui eu já pedi nós vamos estabelecer uma data com os presidentes estaduais para que isso seja feito nos estados nos estados não cabe ao Cal Brasil ficar conferindo se a conferência do Cal Estadual foi feita corretamente os Cal Estaduais de fato tem que fazer isso e se houver erro paciência mas esse último filtro tem que desaparecer porque não é para ser feito ainda são resquícios da implantação de um momento em que o Cal Brasil fazia tudo e aos poucos foi passando para os estados mas ainda há esses resquícios e precisamos necessariamente nós precisamos alterar para que o Cal Brasil possa ser eficiente também no que é específico do Cal Brasil entendo? Arudo me desculpe mas assim estourou meu tempo realmente eu assim eu sou movido por emoção e hoje o sentimento que me domina é de apreensão porque isso foi discutido demais ontem no Fórum de Presidentes eu peço desculpas às pessoas que estão inscritas isso foi discutido demais no Fórum de Presidentes Anderson estava lá a sua presença em Recife a presença do Anderson e essa aproximação do Cal BR com o Fórum de Presidentes é extremamente salutar a presença do Anderson ontem apresentando isso aos presidentes foi extremamente salutar e o sentimento que ficou de ontem é que nós não temos condições para analisar isso embasados em dados reais de capacidade financeira de pagamento então eu vou ter que ir embora eu lamento muito que desde ontem até hoje a gente esteja esperando por esse ponto de pauta e ele venha no momento em que a plenária começa a se esvaziar e que eu não possa desenvolver aqui todo o meu sentimento e toda a minha impressão do que foi construído nesses dois dias em Brasília mas eu não posso também ir embora sem falar da minha apreensão que é a apreensão de todos os presidentes principalmente dos casos menores nós recebemos ontem relatos de presidentes que fazem parte da comissão que nos deixaram apreensivos com os rebatimentos da participação no fundo e outras coisas no 20% que se repassa então nós não temos números nós não temos dados para analisar isso agora infelizmente e eu vou voltar para Paraíba porque meu fim de semana é dos meus filhos eu sou movido a sentimento e eu espero que esse sentimento de apreensão não vire no meu fim de semana um sentimento de tristeza não, não vai virar veja só realmente não tem mais condição já não temos mas nem quórum aqui observem viu Cristiano observe nós trabalhamos com comissões e colegiados tem um colegiado que trata desse assunto com representação dos presidentes estaduais e do plenário do Cal Brasil inclusive é paritária mas tem sido majoritária dos presidentes nós nem nos preocupamos com isso porque nunca nós disputamos no voto tudo é na base da convergência do acordo enfim não é então esse colegiado ele deveria ter a delegação tanto dos presidentes quanto dos conselheiros para propor algo então acho que a responsabilidade desse colegiado o que é que eu sugiro então para que a gente possa resolver com mais conforto e segurança vamos fazer uma reunião extraordinária desse colegiado eu entendi eu entendi na última reunião do colegiado que tinha ficado correto o entendimento do indicativo dessa proposta menos o software de planejamento 1 milhão e 500 que seria decidido aqui esse do software de planejamento estava fora o resto tinha sido aprovado na reunião do colegiado pelo menos foi assim que eu entendi não foi Jefferson não então se não foi tudo bem vamos discutir de novo então e observem o que for decidido será realizado isso não é interesse estrito do Cal Brasil o Cal Brasil tem 20% de interesse nisso daí o que for decidido nós vamos nos virar para trabalhar dentro do espaço que foi concedido só um minuto por favor perfeito isso certo certo não 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 mas desculpe não é assim também não é assim, veja só um momento, não, vamos esclarecer aqui um instante só o fórum de presidentes é uma instância de reunião dos presidentes não, não, não não, pelo contrário mas veja o presidente Herudo, eu gostaria que a mesa garantisse a palavra dos inscritos, por favor não vamos politizar uma questão que é técnica é o que eu peço aqui aos colegas vejam, nós não temos tempo para concluir essa pauta aqui não temos tempo, eu já tinha dito mais cedo, que havia uma dificuldade muito grande e pela primeira vez é a primeira vez nesses quatro anos quase quatro anos nós não vamos cumprir uma pauta infelizmente então tudo bem não deu, não deu, paciência o que eu estou querendo propor aqui fazer uma convocar uma reunião extraordinária do colegiado de governança e peço que os presidentes os representantes dos presidentes se afinem, já tenham essa informação conversem, estudem já devem ter inclusive a informação de quanto caberia para cada calo estadual se não tem, é percentual é fácil de saber então estudem isso conversem com seus representantes os quatro presidentes estaduais que participam no colegiado todos os conselheiros a quem cabe decidir também tem esse material então vamos discutir com os nossos representantes do conselho federal nesse colegiado fazemos uma reunião que poderia ser no próximo dia na próxima sexta-feira dia 5 não, próxima sexta-feira dia 5 nesse calendário aqui acho que tem reunião de apoio um, dois, três ah, está escrito por cima aqui é quatro, perdão quarta-feira próxima sexta-feira dia 4 dia 4 pode ser então no dia 4 sexta-feira no dia 4 sexta-feira o fundo o colegiado de governança se reúne presidente eu não tenho disponibilidade dia 4 que dia que você tem dia 3 pode ser quinta veja a minha preocupação é com nós todos nós porque nós temos que fechar esses orçamentos essa coisa toda então eu estou tentando aqui encontrar um caminho se a Mirna não pode então vem uma pessoa que represente a Mirna só uma palavrinha presente talvez não fosse interessante terminar as falas que estão escritas e essa questão de agendamento já não temos mais nem claro eu vou garantir espaço para todos é que eu gostaria eu não vou estar nessa reunião eu participei da reunião do fórum e gostaria de me manifestar até claro claro eu vou garantir nós temos nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco pessoas inscritas aqui vamos garantir eu só queria que ainda concorram nós decidíssemos um encaminhamento para isso para não sairmos daqui sem saber o que vai acontecer vamos ficar sem orçamento para o ano que vem não então essa é a prioridade então vamos decidir se não pode ser no dia 4 então pergunto no dia 3 é possível para os colegas que participam presidente se for maioria dos demais componentes dia 4 eu cancelo a minha agenda ótimo muito obrigado eu também cancelo a minha não tem problema Anderson Anderson quem são os outros é colega Osvaldo tem que saber enfim vamos marcar para o dia 4 também vamos tentar se não puder vir o titular vem o suplente ou o vice perdão e vamos tentar fechar esse assunto o material foi explicado ontem foi explicado hoje novamente levem para discussão para uma análise mais aprofundada tragam sugestões vamos ver o que que se retira e é uma decisão conjunta aí o indicativo do colegiado vem de novo para outra reunião extraordinária vamos ter que fazer uma outra reunião extraordinária porque no dia 9 de outubro a gente tem que ter aqui todos os orçamentos de todos os calos estaduais então o que que vocês acham para não complicar mais se nós fizéssemos na 46ª plenária haveria um certo prejuízo para o Cal Brasil nós usaríamos um dia como uma plenária extraordinária ampliada dia 20 dia 24 dia 24 para aprovar isso aqui o que você falou bom tem que ser no meio do mês não dá não dá tempo para vocês não dá tempo então então vamos fazer o seguinte dia dia 4 a reunião do colegiado e dia 11 que teria a reunião da comissão do fundo de apoio do colegiado do fundo de apoio é dia de reunião de comissão ordinária os conselheiros estarão em Brasília teriam prejuízo na reunião das comissões ordinárias no dia 11 no dia 11 as comissões ordinárias perderiam um dia se tem outra sugestão dêem porque diga Napoleão porque assim nós estamos de certa maneira adiando uma decisão que cabe ao plenário do CalBR parece até que não temos mais coro infelizmente uma prática que é permanente eu queria falar era isso a prática permanente do nosso conselho que a reunião vai se extinguindo por falta de coro nós temos que ter a consciência nós conselheiros que temos que ficar aqui até o final da reunião porque esse assunto eu creio que ele foi muito debatido muito esclarecido essa comissão do CSC tem que ser respeitada inclusive com os presidentes que estavam lá participando não é quer dizer não chegou aqui de uma coisa que foi da cabeça de uma pessoa de outra quer dizer o CSC não é um gasto exatamente é um investimento então eu acho que foi colocado com muita responsabilidade mas a gente tem que ter coragem porque se a gente adia uma decisão por insegurança essa insegurança não será superada pelo tempo ela tem que estabelecer isso a partir de uma convicção e de certa forma a gente tem que delegar as pessoas que se debruçaram sobre a matéria eu sei o esforço que fez o colega Renato Nunes e outros nesse CSC para chegar a essa proposta aí que eu acho uma proposta sensata quer dizer isso é um investimento quer dizer imaginemos eu fiz aqui o meu estado por exemplo aqui o presidente aqui ele pode até dizer o contrário mas vai investir 10% em 2016 do que o estado vai arrecadar para todos os serviços né todos os serviços quer dizer hoje é um negócio interessante você chega numa sala de aula abre na internet a página do conselho e tem lá todas as resoluções tudo isso é uma coisa que nós temos é um patrimônio então será possível que nós vamos ter que adiar isso mais uma semana duas, três, quatro, dez entendeu eu queria só colocar eu queria marcar minha posição e colocar esse ponto de vista por conta de que eu acho que os conselheiros presentes deveriam permanecer se tiver coro e decidir isso hoje veja ô Napoleão eu agradeço muito pela tua intervenção mas veja é fundamental embora a responsabilidade seja dos conselheiros que foram eleitos na mesma chapa dos presidentes nos estados é claro que a decisão é deles mas é fundamental que os presidentes estaduais estejam tranquilos com relação a isso também e não se sintam angustiados como saiu aqui o colega Cristiano da Paraíba você viu que o colega Tito se manifestou contrariamente e foi aplaudido pelos colegas presidentes é claro que cada um tem seu estilo tem sua tem sua maneira de enfrentar os problemas mas quanto mais tranquilos estivermos com relação às decisões que tomarmos melhor e isso tem custo é o que eu falei vamos tentar agilizar para ver se a gente economiza 100, 100 e poucos mil reais que é uma reunião extraordinária mas se não dá não dá vamos tentar vamos aproveitar só um complemento a sua fala presidente por favor Tito por gentileza por gentileza vamos pelo menos decidir isso daqui a não ser que a proposta seja ruim que tenha outra melhor então dia 4 de setembro reunião do colegiado de governança do CSC e dia 11 de setembro que seria o dia da segunda reunião das comissões ordinárias nós faríamos uma plenária extraordinária os presidentes viriam a Brasília ou seus vícios e decidiríamos isso aqui de modo bastante amadurecido porque aí passará pelo colegiado na semana que vem e depois retornará enfim todo esse fluxo que foi aqui solicitado e decidiremos a tempo de na plenária do dia 24 e 25 nós fecharmos esse assunto aí nós aliás é no dia perdão no dia 9 ter os orçamentos dos estados pode ser assim ou tem alguma sugestão melhor para ter essa tranquilidade com relação aos presidentes estaduais eu queria colaborar mas veja bem a comissão de ética ela tem vários processos cerca de 3 processos com prazos para ser deliberado na comissão e trazendo para o plenário ou seja se a gente perder um dia o processo passa mais um mês até a próxima reunião a não ser que a gente faça a reunião nossa no sábado da comissão as comissões que tiverem necessidade estiverem mais um dia até sábado nós vamos ter reunião do conselho diretor pois é mas as comissões os coordenadores avisam ficam um dia a mais tudo isso é despesa tudo isso é despesa qualquer despesa vale para que todos nós fiquemos tranquilos para não enfim para não parecer que é uma coisa a responsabilidade é de nós todos não é parabéns pela proposição decisões tem que ser tomadas decisões tem que ser tomadas quem não tem condição de tomar decisão não assume determinada função desculpe Tito parabéns pela decisão do investimento eu não entendo isso como custo eu entendo como investimento termos certeza de uma decisão tão cara para o conselho nós estamos falando aqui de pouco dinheiro e principalmente do benefício que esse dinheiro vai gerar ou não então isso é investimento isso não é custo parabéns pela decisão a maturidade desse processo vai refletir estabilidade para o ano que vem inteiro ou não parabéns presidente obrigado podemos então decidir assim eu vou fazer uma votação simples aqui os que estiverem de acordo permaneçam como estão os que forem contrários se manifestem abstenções então fica decidido e já convocado aqui uma reunião do colegiado de governança do centro de serviços compartilhados para o dia 4 de setembro e uma plenária ampliada extraordinária no dia 11 de setembro certo e os coordenadores de comissões ordinárias que precisarem de mais um dia no dia 12 no sábado por favor comuniquem e nós faremos também a convocação extraordinária agora para garantir a palavra dos que estavam inscritos eu vou temos aqui colega Jefferson Giovanni Hugo Cristiano que já se manifestou e Napoleão também que já se manifestou então só 3 Jefferson por gentileza tem mais? colegas como integrante deste colegiado do CSC faz-se necessária a minha manifestação o que estamos construindo colegas pode ser comparável a um a um projeto e uma e uma execução de obra a planilha que foi aqui apresentada ela foi elaborada pelos técnicos do CalBR e pelos técnicos que servem o CSC tanto como itens como quanto valores o que acordamos Anderson e o presidente Haroldo foi que eles são sim necessários e prioritários para a sua implantação agora a aprovação financeira não cabe aos representantes do CSC acho que fizemos o trabalho o CalBR fez a parte dos assessores tivemos presente eliminamos cortamos mas não somos deliberativos então essa instância de plenários estaduais os presidentes ouvirem seus financeiros e fazerem trazerem sua manifestação é absolutamente necessária estamos corroborando com esta necessidade como histórico companheiros a prioridade de 2014 do CSC foi decidida por unanimidade como aprimoramento do CICAL aprimoramento do atendimento aos colegas priorizamos sim como dos vários itens que tínhamos a necessidade de irmos ao limite dos fornecedores irmos aos limites da tecnologia que tivemos capacidade de contratar para que no fim do ano passado o atendimento fosse melhorado assim se fez se esgotou a capacidade dos fornecedores se montou-se um novo termo de referência se chegou a contratação de uma empresa que aparentemente é muito mais preparada do que a que tínhamos assim foi em 2014 o rol de atividades que agora se apresenta é um rol que nem todo ele é novo mas que não foi priorizado tomamos uma decisão de gestão se cal corporativo e seus apêndices tem que ser priorizado e assim foi a estágio que estamos agora é saber como se eu fiz aqui o início da minha fala se o cliente fazendo uma comparação mal comparando é capaz de pagar o projeto nós estados agora falando com o presidente temos que nos manifestar sobre a capacidade financeira de arcar com essa rapidez de implantação da evolução do sistema então esse tempo que se dá acho fundamental para que os colegas possam levar as suas plenárias avaliar financeiramente avaliar se vamos ter apoio para poder encarar todos esses benefícios para essa gestão então eu gostaria de colocar Andres porque me faleceu da sua fala que nós tínhamos capacidade de liberar deliberamos no âmago do conselho de gestão como plenária nós temos ainda que ouvir tanto este plenário como os plenários estaduais muito obrigado eu vou pedir uma parte aqui o colega só para esclarecer quando eu disse isso Jefferson eu me referi a lista a lista isso a lista das coisas que era muito maior que era muito maior e que nós fizemos o nosso trabalho de dizer o que era prioritário e infelizmente a caça não está no plenário para ouvir isso está esclarecido com o medo decidimos sim o que era prioritário para fazer colega Hugo ah, perdão desculpe Hugo Giovanni Falei pouco porque não tinha microfone a tarde inteira bom eu quero falar eu quero falar o seguinte na verdade aqui não se busca culpados para nada na realidade nós estamos buscando soluções eu acho que isso é importante deixar claro porque nós estamos numa construção e essa construção é feita de erros e acertos o segundo ponto é que a importância da evolução sim nós temos que evoluir e nós sentimos a necessidade de que novos programas novas melhorias sejam feitas no nosso sistema de compartilhamento seja no âmbito de hardware software mas a gente precisa e essa é uma evolução natural e não podemos perder o tempo porque na verdade a tecnologia vai se aprimorando e nós vamos ficando obsoletos muito rapidamente então é importante isso e o terceiro é a questão de definição de prioridades independente dessas prioridades que foram colocadas mas hoje o importante é a gente redefinir as prioridades em função de tudo que foi falado aqui hoje porque na verdade nós estamos um pouco angustiados em função da realidade econômica que o país está vivendo então comprometer questões para frente que nós não tenhamos a segurança que vamos poder cumprir e muitas delas podem até ser já contratadas estando dentro de um orçamento isso pode causar algum dano para a gente no futuro e a outra questão é o seguinte na reprogramação de abril e aí já se discutiu um pouquinho isso nós podemos deixar traçar as prioridades já e algumas delas entrarem na nossa reprogramação de abril já pautadas em cima de um entendimento de que a realidade econômica mudou de que nós estamos tendo um desempenho nas nossas receitas melhor então eu penso que existe uma solução para que nós possamos chegar bem talvez não tanto quanto que foi apresentado aqui mas bem melhor do que nós imaginamos é o que o Cristiano falou eu acho que nós temos que ter um pouquinho de tempo para raciocinar um pouco em cima disso e buscar a solução essa é a ideia obrigado Giovanni agora sim colega Hugo eu naquele momento iria sugerir um adiamento da votação já foi feito mas o conselheiro Anderson em alguns momentos você fez assim em reuniões anteriores você fez alguns explanações assim que não tinha dúvida para nada mas hoje você acho que você comentou um um erro capital eu tenho um amigo que fala assim comigo assim Hugo não fala quanto custa o projeto fala quanto ele vai ganhar com esse com essa situação e você esqueceu de dizer que a gente vai faturar 15 milhões no ano que vem e só vai gastar 12 como expectativas eu acho que isso aí é que gerou toda essa insegurança aos presidentes enfim acho que é claro aqui que o Aroudo e a equipe a diretoria não vai cometer irresponsabilidade fiscal e de gastar além do que vai arrecadar isso tem que ser bastante claro para todos assim não sei acho que todos já sabem mas se falar assim vai vai elucidar um pouco melhor então a pergunta que eu faço é essa nós vamos faturar 15 milhões no ano que vem a gente tem essa perspectiva ou 12 coisa assim porque a gente falar do gasto do gasto do gasto assustou porque aumentou 50% é 100% dobrou vamos lá vamos lá obrigado Hugo colega Tostes na sequência colega Edfa depois Adolfo Laís aí eu devolvo a palavra aqui para o nosso colega Anderson bom eu queria fazer uma corroborar com o que disse o conselheiro Napoleão uma questão importante que ela é até regimental quando nós recebemos a convocação do CalBR ela é muito clara quanto ao horário de início e de término e é enviado a cada um dos conselheiros o seu plano de voo na minha avaliação nenhum plano de voo pode ser dado a partir do momento que o conselheiro sai uma hora antes de terminar a reunião descumprindo um propósito pelo qual ele é investido na função então a minha sugestão sobre isso é que quando seja enviado o plano de voo ele não pode ser feito antes do término do prazo regimental que está estabelecido porque senão ele está descumprindo o propósito da qual ele está investido na função então por exemplo se ela termina 18 horas o conselheiro só pode sair depois das 18 horas sob pena do comprometimento então a maior parte dos colegas com todo o devido respeito que já saíram mas eles comprometem as condições de natureza financeira do próprio Calmer que tem que fazer novas convocações enfim isso é uma situação de responsabilidade no meu entendimento veja só eu em todas as reuniões que eu venho sempre a gente coloca um plano de voo respeitando aquilo pela qual eu estou investido que é ficar até o final estudar as matérias e poder contribuir então dito isso para que não se não se cometa mais isso para as próximas reuniões nesse aspecto aí de que o plano eu até entendo que o CalBR comete um equívoco quando emite uma passagem sabidamente que o conselheiro vai sair antes do prazo regimental então dito isso eu queria então falar sobre a questão da propositura eu acho que talvez viu Anderson tenha ficado um pouco não confuso mas as pessoas saberem fazer exatamente a distinção entre o que é ajuste de um ano para outro e o que que representa investimento e o Hugo tocou nisso investimento é aquilo que eu vou melhorar aperfeiçoar e o que eu vou ganhar eu acho que essas circunstâncias talvez a palestra do nosso auditor aqui no primeiro momento pela manhã tenha deixado algumas pessoas assim um pouco meio assustadas quando se refere a questão de recursos investimentos responsabilidades eu sei que não foi essa a ordem lógica pensado mas acabou de alguma maneira talvez interferindo no subconsciente das pessoas e que fique claro o comprometimento dos caos na discussão do significado porque penso que isso não pode ser feito no sentido apenas do valor ele tem que ser o seguinte eu quero bancar esses investimentos o que que ele representa se afirmativo o que que eu posso cortar para que no próximo momento que nós viemos a discutir ele não seja só uma questão de valores de 8 para 12 mas as implicações que isso representa era isso que eu queria dizer mas sobre o TCU não porque hoje em dia o TCU não faz só mais verificação contábil faz verificação do cumprimento das responsabilidades com certeza do projeto então não adianta nada ter uma contabilidade enxuta se não prestar o serviço que tem que prestar colega Ed na sequência colega Dou Bom é só para endossar um pouco aqui do que o Jefferson falou porque como única representante do CSC que estava presente ontem no fórum já que o Oswaldo não pôde participar hoje e a Vera teve que se ausentar mais cedo a questão é que o planejamento foi solicitado para o ano de 2016 inclusive no fórum de Recife que se fosse feito prioritar foi ser elencada as prioridades que fosse para ser investidas em 2016 só que no entanto não havia valores esses valores foram apresentados na última reunião do CSC da qual não pude participar e ontem quando esses valores foram apresentados foi uma novidade obviamente então diante disso os presidentes precisam avaliar dentro de cada cal retornando conversando com seus diretores financeiros seus contadores seus gerentes para saber qual o impacto disso para talvez até de repente se redefinir prioridades não é uma questão de não querer de não viabilizar de achar que não se deve fazer como já foi colocado aqui é uma questão mesmo de ter segurança nessa tomada de decisão se vai ser possível financeiramente cada um porque cada cal tem uma realidade a minha é confortável eu sou como cal básica a minha realidade nesse sentido aí é confortável mas a de muitos casos não é e é necessário ter esse entendimento de cada contabilidade mesmo então a intenção aqui foi essa foi colocar então a retirada da votação foi sábia porque na realidade era essa a proposta para que se pudesse amadurecer esse estudo então é isso só que vale um comentário apenas peço licença que eu adoro veja regimentalmente nós temos que encaminhar a pauta e o material com uma semana de antecedência nós fizemos isso e mais do que isso na semana anterior tínhamos discutido isso no colegiado que ficou com esses documentos também com essa informação toda então acho que talvez tenha havido uma falha de comunicação um pouco mais ampla sabe aqui os prazos regimentais foram cumpridos as informações foram prestadas no tempo certo agora acho não sei eu posso até dar fazer uma ilação aqui é psicanalítica mas não vale a pena de qualquer maneira eu acho que o bom senso apontou numa direção nós adotamos então essa direção para para ter mais tranquilidade né tá é e acho que conto contigo então vai ter que ver a Brasília mais uma vez sim você não gosta vai ter que ver vamos lá colega Adolfo na sequência colega Laís depois Renato Odilo e Roberto Mantesuma bom boa noite já sim nós não discordamos em hipótese alguma de que da importância né de se fazer esses investimentos né que logicamente vão melhorar os serviços que nós prestamos para a comunidade só tem um problema eu acho que no meu caso vou falar por mim eu acho que eu estou falando a maioria dos presidentes na reunião de ontem se posicionou dessa forma se eu fizer um cálculo rápido no caso do meu cálculo a nossa arrecadação prevista para o ano que vem é 1 milhão 337 mil 420 reais conversando com nossos colaboradores eles já se posicionaram tipo com uma certa um certo pessimismo em nós alcançarmos esses valores nossa arrecadação esse ano está caindo realmente está e não tem previsão então realmente semana que passou eu fiz uma reunião com o meu diretor geral com todo mundo eu também estou preocupado com essa questão de arrecadação lá e eles foram unânimes Adolfo se continuar nós não vamos conseguir chegar nessa arrecadação de 1 milhão e 300 não tem como foram bem enfáticos nisso isso me deu uma preocupação por quê? se você ver a minha previsão orçamentária para 2015 foi de 1 milhão 242 mil minha previsão orçamentária para 2016 1 milhão 337 mil que está ali um acréscimo de 7,6 aproximadamente por cento e se for ver o despejo que nós vamos fazer ter que fazer mensal para o pagamento desse orçamento aumenta em 100% então essa é a minha preocupação e acho que é a preocupação de alguns presidentes terceiros se eu estou aumentando o meu orçamento em 7,6% eu estou aumentando uma despesa em 100% porque esse ano nós pagamos em torno de 50 e poucos mil reais salvo engano eu não tenho aqui o valor exato mas a conta que nós fizemos ontem foi praticamente isso 100% então nós não somos de maneira nenhuma contrários a isso nós só queremos que seja feito por exemplo eu vou levar porque confesso presidente eu tomei conhecimento disso ontem desses valores eu não tinha esse conhecimento realmente não sei se os outros presidentes tinham e eu não tinha então eu vou levar vou ver vou analisar para poder chegar na próxima reunião realmente com alguns parâmetros dizer eu posso eu não posso agora eu não posso dizer eu não posso falar com certeza ontem ontem na reunião que nós tivemos eu me lembro muito bem os presidentes podem aqui confirmar ou não ficou bem claro do orçamento a gente aprovar a parte em azul foi isso Anderson e seria de 2015 lembra dessa decisão ontem que não tinha discussão não sei Tony veja aí de aprovar a parte de 2015 mas isso normal reajustado de 2015 eu me lembro bem que foi decidido isso ontem e de 2016 a gente levar para análise então eu não me sinto confortável presidente em dizer assim eu vou poder ou não vou poder pagar esse que é o detalhe não que não seja importante a gente fazer eu acho que é muito importante possa certamente vai poder o problema vamos dizer essa aprovação assim como você sugeriu agora que teria sido uma sugestão de ontem de aprovar simplesmente a atualização monetária foi a decisão que foi tomada no ano passado e que nós estamos vendo agora que não funcionou que nós estamos aí arrancando o André e eu carecas os dois aqui de buscar uma solução para todos não na verdade eu sei que não pode ser fracionada mas ontem já ficou a impressão dos conselheiros dos presidentes desculpe de que esse ajuste de 2015 seria líquido e certo líquido e certo o problema estaria na aprovação desse orçamento para 2016 só que em 2016 nós não vamos poder fazer essa mágica de novo pois é não tem condição seria adiar um problema para pegar nos pegar a todos de surpresa daqui a seis meses foi o que aconteceu nós adiamos esse problema em dezembro passado quando ao invés de reavaliarmos os nossos orçamentos e adequar a necessidade efetiva da prestação do serviço do Cal Brasil e dos Cal estaduais não resolvemos apenas atualizar o custo chegou no meio do ano não deu não deu então a gente tem nós temos que aprender a gerenciar isso com a segurança necessária e saber que há uma despesa que tem que ser feita para o atendimento às nossas funções e decidir e decidir o que que o que que se prioriza não só dentro disso daqui entre isso e as demais atividades dos Cal estaduais cumprimos isso ou não vamos fazer sei lá eventos coisas assim vamos lá colega o colega Laís depois o colega Renato Odilo e Roberto Mantezuma aí encerramos no Roberto e a colega Gislaine e devolvemos para o Anderson sim eu fico preocupada porque eu sei o que gerou todo esse atrito dentro do colégio de presidentes é a questão do medo que reina de uma diminuição bem evidente de arrecadação na maioria dos calos do país que faz com que as pessoas fiquem receosas de assumir qualquer compromisso mas eu acho que um problema maior em questão é o funcionamento efetivo do SICAL quer dizer atender aos arquitetos brasileiros e eu acho que isso a gente não pode esquecer hipótese alguma por nenhum motivo entende esse atendimento é fundamental a gente precisa internalizar a questão desse sistema porque hoje a gente está pagando muito e vai continuar pagando cada vez mais para poder terceirizar isso então são questões que eu acho que são fundamentais e que não podem ser esquecidas nós temos realmente todas as pessoas que estão receosas com a questão da arrecadação estar caindo realmente de uma forma bem evidente mas a gente não pode deixar de pensar que a gente tem que fazer alguma coisa para que o nosso funcionamento seja realmente o ideal Obrigado Laís colega Renato depois o colega Adil Bem colegas a sessão está esvaziada mas eu acho que esses comentários ainda são de uma certa forma pertinentes que alimentam o nosso raciocínio daqui para frente eu queria dizer que esse tema que está em debate na minha opinião é histórico é um momento histórico eu estou dizendo isso porque aqui na minha retroprojeção nessa vivência do nosso instituto eu gostaria de sugerir que os colegas pegassem o texto do Confia que indeferiu em 1958 a expectativa e o sonho dos arquitetos que estavam construindo Brasília portanto em plena projeção da sua produção e o Confia indeferiu aquilo um dos argumentos que eu me lembrei agora ao longo dessa conversa eu tenho esse documento que posso trazer para qualquer um um dos argumentos enfaticamente colocado naquele documento era que eles estavam fazendo benefício para os arquitetos brasileiros ao rejeitarem aquela nossa pretensão de sair do sistema porque os arquitetos brasileiros não tinham condições financeiras suficientes para estruturar a profissão no país por conta dessa informação nós morgamos 60 anos dentro daqui isso me soa como um desafio nós estamos hesitando diante de um panorama financeiro porque a máquina que nos foi oferecida que é o Cical com toda a sua parafernalha é uma Ferrari é uma nave espacial que nós temos pela frente nós não podemos deixar de pensar em termos de ousadia solidariedade entre os departamentos entre as unidades da federação e atitudes corajosas no sentido de aumentar a nossa receita que a nossa receita vem da força de trabalho dos arquitetos se nós não fizermos um pouco de ânimo e confiança no produto que nós estamos colocando à disposição da melhoria do exercício da profissão em todo seu desdobramento e significado junto à sociedade nós vamos perder aquele julgamento que foi feito há 60 anos atrás nós não vamos perder isso nós vamos ter que votar e ganhar e dobrar o cabo da 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 esperança enfim da boa esperança nós vamos ter que fazer isso não há por que hesitar era isso que eu queria obrigado Renato colega Odilo depois o colega Roberto Montezuma é muito bom ouvir pessoas com a experiência do Renato Nunes falar eu me sinto extremamente contemplado com a fala dele a experiência da experiências vividas são muito enriquecedoras eu queria só fazer um apresentar para as pessoas que ainda estão presentes uma conta rápida das receitas de um CAO como o nosso o CAO de Estado do Ceará recebe 100 deveria receber 100 dos 120 vai para o CAO BR sobe 80 grosso modo não vou pegar os números já não sobra 3 para o fundo de apoio depois você tira 10 para o fundo para o CSC depois você tira 52 dos 80 tira mais ou menos 65 sobra aproximadamente 15% para todo o resto despesas administrativas pessoal pessoal não já está incluído despesas administrativas funcionamento da sede deslocamentos e etc então é isso que eu digo talvez com um aumento de despesas de um CAO como o nosso a gente volte a ser CAO básico talvez seja até bom para nós porque hoje nós não temos recursos para fazer eventos para fazer convidar um palestrante fazer alguma atividade somos procurados somos atividades de promoção da profissão nós não temos recebemos recentemente uma demanda para a ética aí nos falta recursos eu acredito que esse momento do CSC também vai ser um momento de reflexão sobre a estrutura orçamentária dos CAOs vai ser um porque nós por exemplo lá do conselho advogamos que cada CAO estadual por mínimo que seja estrutura ele tem uma verba mínima para organizar alguns eventos de promoção da profissão que vai implicar inclusive no aumento da arrecadação promoção da RRT promoção de debates promoção de discurso promoção da imagem do conselho que isso vai ajudar na arrecadação também e vou aqui com o Renato Nunes na esperança de que esse pequeno choque de informação que ocorreu agora será ultrapassado com certeza nas próximas reuniões e que nós vamos sair daqui com a solução justa e boa não vou repetir aqui os elogios que já fez ao trabalho feito que é um trabalho de extrema qualidade de grande compromisso de grande vergadura muito obrigado obrigado o colega Roberto Montezuma depois o colega Gislaine bom gente de fato estamos vivendo uma nova etapa do CAO eu hoje estou vivenciando essa nova etapa com um gesto eu quero parabenizá-la esse gesto do adiar nessa sua própria frase que você colocou há pouco não vamos transformar uma questão técnica que eu vejo agora que é mais do que técnica ela é estratégica numa questão política isso é um exemplo de maturidade por isso que eu associo a um outro momento onde já construímos muito e agora a gente tem que qualificar Anderson então assim essa observação vamos detalhar essa planilha vamos abrir no que for necessário para criar o argumento e fazer que a gente compreenda e na hora que compreender naturalmente a gente compra essa ideia e vira uma estratégia política parabéns eu acho que é um exemplo de maturidade durante todos esses três anos que eu estou aqui e estou vivenciando todo esse processo obrigado Roberto colega Gislane e depois o colega Celso presidente um esclarecimento com relação ao que seria a pauta dessa reunião do CSC e eu explico por que nós tivemos a reunião e essas prioridades na verdade foram definidas na reunião o que não foi efetivamente fechado foi o número final porque faltavam alguns ajustes enfim e a gente saiu da reunião sem ter o número final a pauta do CSC ou seja essa reunião que está sendo marcada para o dia 4 a ideia é que a gente modifica as prioridades vá atrás de outros valores ou seja em resumo o trabalho do CSC já não foi feito para que outra reunião ele foi feito mas deu no que deu mas agora não é o caso dos presidentes então em cima desse trabalho que está feito que está posto com prioridades com valores os presidentes sim nos trazerem de volta na próxima reunião para que a gente possa então num outro debate um pouco mais esclarecedor enfim mais profundo talvez com relação ao conhecimento e não com relação que foi aprovado aqui ou melhor apresentado não seria o caso da gente eu não consigo imaginar o que nós vamos fazer na reunião do CSC porque retomando ou a gente leva a sério o que é feito no CSC no sentido que nós fizemos definimos prioridades levamos a sério buscamos os valores fechamos não valores fechados mas buscamos valores fechamos prioridades discutimos um dia depois na outra semana mais dois dias a nossa segunda reunião foi de dois dias ou seja eu me pergunto aqui o que o CSC ainda pode fazer para melhorar a situação para trazer para uma próxima reunião algo mais qualificado será que agora não é muito mais o que os presidentes poderiam trazer e eu penso o seguinte eu já estou imaginando a dinâmica da próxima reunião ampliada eu estou imaginando aqui o seguinte o colega Montezuma vai dizer lá que no estado dele ele pode ou não pode o colega aqui do Ceará vai fazer a mesma coisa e a decisão conjunta como é que vai ficar e os conselheiros vão votar como que uns podem outros não podem ou seja talvez a gente tem que pensar numa estratégia e aí eu não sei que talvez a reunião do CSC poderia servir para isso estabelecer uma estratégia para ver como nós vamos chegar no plenário para poder tomar uma decisão como conselheiros em conjunto aqui com os colegas todos vamos lá o que eu entendo veja Gislane e Odilo todas as decisões que nós tomamos elas percorrem um caminho passa por uma comissão a comissão amadurece um determinado assunto e tudo são cinco colegas conselheiros delegados a se aprofundar num determinado assunto e trazer um relatório ao plenário e o plenário acompanha ou não esse relatório é assim que temos feito então no colegiado o que eu espero é a mesma coisa o que nós esperamos é a mesma coisa quer dizer temos os representantes dos presidentes estaduais que tem a sensibilidade de cada um e cada qual sempre procuramos inclusive ter dos diversos extratos de arrecadação dos caos estaduais e os conselheiros também que tragam vamos dizer na sua responsabilidade de normativa e de garantir o efetivo funcionamento do caos no país que é uma das obrigações do conselho federal garantir o funcionamento correto do caos em todo o país eles também ali tem a sensibilidade dos demais conselheiros e proponham algo e defendam isso junto aos seus pares é o que eu espero se eu arrogo representar se eu aceito representar uma parcela de um conjunto do qual eu participo num colegiado num conselho numa comissão eu sei das minhas obrigações de levar e trazer e trocar ideia buscar para ver se eu estou representando corretamente é como quando eu estou em representação a esse conselho em algum lugar na câmara ou em qualquer lugar eu procuro ir até os sapatos eu vou até onde o conselho me permite eu sei onde eu posso intuir que é a posição do conselho não vou assumir posições minhas particulares então vamos ver se nessa reunião próxima quer dizer os colegas que representam os seus pares quer dizer auscultam os demais nos reunimos na semana que vem descemos aos detalhes eles levam se se convencermos todos se nos convencermos todos dessas questões vamos levar aos nossos colegas o que nós decidimos e sempre se a testemunha sempre decidimos por convergência não precisamos fazer uma votação por um voto garantir tem que trazer fulano ciclano porque tem que ter um voto nada disso nós sempre trabalhamos por convergência e aí na próxima reunião que isso seja mais tranquilo se um cal o colega Adolfo também vai analisar suas coisas lá vamos apertar um pouco mais aqui porque vejam o percentual o valor que nós gastamos com o CSC é muito menor do que nós gastaríamos se fosse de outra maneira se cada um fizesse o seu mesmo com um aumento de 100% que na verdade não é de 100% nós estamos saindo de 8 milhões e tanto para 12 milhões então tem uma parte que é a inflação tem outra parte enfim então analisar isso com profundidade para podermos orientar os nossos colegas sobre o que temos que fazer e tudo e eu acho que vai dar certo vai dar certo no final tudo dá certo se não deu certo ainda porque o final não chegou e hoje não chegou ficou adiado por mais uns dias mas vai chegar e vai dar certo colega Celso para encerrar essa reunião aqui acredito senhor presidente que talvez essa reunião foi uma das mais belas que participei em ver uma equipe de tanta competência em apresentar algo que é muito são muito números mas ao mesmo tempo com uma competência do Anderson que nos coloca uma visão e um horizonte como estava falando o Renato depois do Montezuma na verdade se não deu muda-se se não deu para chegar com o carro a gasolina acabou compra um cavalo e vamos chegar se não deu para comprar o computador vamos comprar a pasta suspensa e móveis e aço mas de qualquer forma nós não podemos de pensar alto essa nossa posição desse conselho é de sempre estar pensando no melhor e sabendo que será uma grande luta venceremos sim obrigado obrigado bom é vamos lá presidente só um comunicado e um pedido ontem inauguramos uma exposição de mil metros quadrados em Curitiba em homenagem ao Vila Nova Artiga o centenário do Vila Nova Artiga eu gostaria de propor essa plenária que essa homenagem também pudesse acontecer por parte do Calber a maneira ou como fazer ficaria a cargo claro da vossa direção muito obrigado obrigado bom colega Anderson finalmente desculpa sem problema presidente é só tomar fala final a respeito disso ao colega Hugo não sei se está aí ainda o Hugo talvez eu até pedi para deixar na tela o faturamento 111 milhões só dos estados Hugo e aí o percentual de 9,67% significa que é este o percentual do que os estados vão arrecadar entendeu 10% do que vão arrecadar a respeito disso essa foi uma tentativa de mostrar que todos aqueles serviços custam menos de 10% da arrecadação para esclarecer um pouco qual é o tamanho deste investimento que se coloca nesta no CSC hoje eu tenho depois de toda essa discussão eu tenho eu chego ao fim do dia apesar de exausto por um motivo que pareça feliz presidente começa a ficar mais claro para mim algumas impressões que eu tinha e algumas certezas vão se confirmando a respeito do nosso conselho Tostes eu mudei meu plano de voo eu iria agora às 8 são 19 e 1 eu estou aqui para registro e de fato talvez tenha faltado um percentual que é o percentual do que foi de inovação o que representa com relação aquilo que já fazemos dá em torno de 30% o que nós vamos inovar de fato no orçamento a preocupação do Adolfo parece ser a preocupação Adolfo que permeou todos os colegas presidentes será que eu vou conseguir pagar e aí me leva a duas reflexões primeiro uma certeza sabe Laís primeiro uma certeza nunca houve redução de receita nesse conselho nunca houve e nem haverá redução de receita nesse conselho segundo que é o que a Edith até utilizou como a palavra aqui repriorizar essa é a chave que está intrinsecamente ligada a um negócio que vocês precisam perceber que é se apropriar do que significa isso cada atividade dessa os colegas presidentes se apropriar o que significa o contrato da fábrica de software não foi para enfrentar ninguém absolutamente mas foi para esclarecer principalmente para os colegas presidentes que são novos que eu fiz questão de mostrar o que esse orçamento paga o que esse orçamento paga você vem aqui com a conta de 12 milhões o que esse orçamento paga o orçamento só paga o que vocês tem que fazer no conselho porque se nós não fizermos isso podem sair da cadeira que não tem motivo para isso ou arruma o orçamento para cada um fazer isso gente entendeu na boa repriorizar você me dá uma partezinha já te dou já te dou entendeu é se apropriar o orçamento do estado tem que começar por aí eu já dizia isso ontem e é isso quando eu digo assim eu saio feliz porque eu saio com essas certezas eu vejo esta possibilidade a partir dessa discussão eu insisto sabe Edifa e os colegas tem regra nós criamos uma regra de funcionamento sabe Odilo eu vi você ontem muito preocupado tem que levar para minha base porque tem absolutamente querendo impor decisão a só dada de ninguém é porque tem regra tem convocação tem prazo o colegiado ele está imbuído pela regra de decisões ouvindo os entes que tem tem tudo isso e aí assim não tem problema nenhum a gente rever as regras e talvez presidente acho que aí é outra outra lição que sai dessa discussão comigo hoje é quando o assunto do CSC for orçamentário acho que a gente precisava fazer um adiantar esse assunto mais do que os assuntos que nós tratamos corriqueiramente sabe Jefferson lá dentro do CSC porque de repente fica parecendo que o que está proposto é um absoluta absoluta e absoluta inovação novidade que nunca foi feita e que o conselho nunca precisou disso pelo simples fato do medo de que eu não tenho recurso para pagar eu garanto a vocês que tem porque nunca será deficitário não terá se insistir em comprar o carro ou a sede tem que repriorizar obviamente porque isto é o cerne do que o conselho tem que fazer agora dentro desse orçamento tem inovações que poderão deixar de ser feitas sabe Montezuma quando você pede para abrir óbvio que tem agora nós temos que fazer escolhas o que eu não o que eu não 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 consigo entender é a decisão de não fazer escolhas é isso que eu não consigo entender então é isso senhores assim saio cansado exausto mas saio feliz com as reflexões eu pedi uma parte aqui para ele que ele não deu mas vamos fingir que é uma parte aqui eu quero pegar o meu amigo Adilo aqui presidente do caldo da minha terra natal vou pegar como exemplo aqui veja só se daqui a 15 dias nós aprovarmos exatamente o que foi proposto hoje quer dizer com todo vamos dizer com com o que o o colegiado enviou para cá se daqui a 15 dias nós aprovarmos isso o caldo da minha do meu estado natal vai pagar vai contribuir com 122 mil 816 reais 50 mil a mais sabe não, não, não peraí sabe o que significa isso a Mirna usa usa uma moeda que eu acho muito interessante significa um arquiteto é menos 122 mil é menos do que você gastaria se contratasse um arquiteto pagando salário mínimo profissional por um ano é menos ou seja você contratar um arquiteto para fazer tudo que o CSC faz no estado do Ceará isso se nós aprovarmos isso aí se não reduzirmos então você veja um arquiteto se você contratasse um arquiteto você vai fazer tudo que o CSC faz e eu vou te pagar o salário mínimo profissional ele faria ou não faria então você vê a desproporção das coisas presidente eu entendo isso eu não sou radical de não entender eu entendo isso que seria realmente isso por isso que eu não contrato mais um arquiteto porque eu não posso pagar certo eu só tenho um fiscal porque eu não posso ter dois senão eu vou passar dos 55% certo eu até aceito o desabafo do Ângelo que o Anderson aliás eu acho que isso é um desabafo de quem trabalhou muito e tal sobre isso eu quero lhe dizer meu amigo que o meu cal tem sim prioridade você tem uma ideia eu queria saber aqui qual é o cal que não usa telefone celular seus conselheiros e seu presidente não tem telefone celular pago pelo cal qual é o meu não tem o meu não tem eu não tenho gerente conselheiro ninguém tem telefone lá pago pelo cal então isso é prioridade vamos lá colega Tony aqui para se despedir aqui para finalizar a reunião nosso co-anfitrião espero vocês aqui daqui uns dias que tenham aproveitado esses dias que nós vamos ficar pensando aqui e tragam uma boa proposta que eu acho que a gente vai conseguir chegar numa numa boa conclusão boa viagem para vocês obrigado Tony vamos ver se na próxima a gente faz aquele churrasco então churrasco extraordinário então está vendo não é aqui só ficou um dois eu e você bom colegas não foi inteiramente conforme o script mas vamos lá vamos amadurecer isso um pouco e daqui a 15 dias decidiremos com a reunião anterior muito obrigado a todos bom retorno na casa e até breve obrigado muito obrigado tchau